Olá. Ah, ah, ah. Olá. Só não desliga na nossa cara, please. Pode deixar, Rafaela Vitorino. Não vou desligar na cara de vocês a live, prometo. Parabéns! 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 Me recuso. Me recuso. Não! Não, eles me botaram de volta à força! NOOOOO! Para de me forçar e não ouvir isso! É Vitor, é Vitor, é Vitor. Isso é abuso, isso é tortura! Isso é tortura! É pique, é pique. Estão me botando de volta no vídeo sem eu pedir. No vídeo não, no grupo. No vídeo. É Vitor, é Vitor. Que ódio! Para! O Cléber lançou um é pique, tá? Eu tô só frisando isso. Quem lançou é pique? O Cléber. Ele fez de propósito, né? Ele cantou é pique. É pique, gente. Olha só, dá na cléber ele, hein? Você vai ficar de castigo na sala ali, rapidinho. Tu vai virar meu inimigo ao invés do Vitor, hein? Tu vai virar meu inimigo. Mas é pique em 78% do Brasil, cara. Ninguém... Tira! Tira! Instituto de pesquisas tirei do pene. Pene. Não, o Cléber fala que o feijão é por baixo. Ninguém dá credibilidade pra esse cara. Ele é maluco. O feijão é por baixo. Bruno! Bruno! Feijão é por baixo. É por baixo. É por baixo. É por baixo mesmo. Feijão é por baixo. Felipe, vamos abrir vagas, hein? Abrindo vagas. Feijão é por baixo. Farofa em cima, feijão por baixo. O que é isso, moleque? Olha só. Eu vou ter um ataque cardíaco aqui, peraí. O Vitor nem abriu a boca ainda e vocês já estão me tirando do sério. O Vitor nem falou nada e eu já tô aqui com... tendo taquicardia. Que história é essa? Boa noite. Ah, pronto. Vitor. Fala, querido. Tá fazendo quantos anos hoje, Vitor? 21. Vitor, para de ser mentiroso. Vê, eu sei que o demônio é o pai da mentira, mas fala direito. Direito. Ele vai matar o Vitor hoje. Hoje! Hoje! Vai assassinar algo. Felipe, tem algum objeto de valor aí perto? Tem vários. Eu tô aqui medindo a minha pulsação. Quantos anos, Vitor? 31, moleque. Tudo isso? Sim. Nossa, como assim tudo isso? Como assim tudo isso? Pô, ele é mó velho, não sabia. Achei que o Vitor era mais jovem. Que velho, Felipe. Ele é velho, ué. Passou dos 30, já é velho, cara. Velho é meu passado, cara. Ui, que susto. É, isso é verdade. Porque era velho é meu pene. Eu também achei que você falava velho é meu pene. Eu sou velho é meu pene, moleque. Ô. Moleque, o Vitor é mais velho que eu. É, o Vitor é mais velho que o Bruno. Eu sou mais velho que o Bruno. Eu sou mais velho que o Bruno. Vai ser mais velho que o Bruno. Isso não é muito bom não, hein, Bruno. É. Por quê? Olha isso, olha isso. O Luiz RS Jr. R mandou 51 reais e falou... Parabéns ao melhor jogador de Among, que se chama Vitor. Eu e meu filho, Lorenzo Muniz, somos Team Vitor. É isso, moleque. Team Vitor é... Domina. É isso, moleque. Domina o caramba. Domina o caramba. E vence. E vence. Quero ver. Eu vou parar de fazer lá ainda aqui, hein. Tá nervoso? Vou abandonar esse canal aqui, hein. O Luiz trouxe 51 reais e falou pene. Milena Vitória falou, Felipe, você tem 33. Não tenho, não. Porque depois dos 30 eu passei a contar o contrário, eu tô com 27. Tem alguém nesse equipe que tá abaixo dos 30? Pelo amor de Deus. Tem. Eu sim, tá? Mosca, Samanta... Lévia. Bruninho. Lévia. Só de criança. Buru. Ah não, a Buru tem 30, né. Ah, eu tenho 31 também. 31. Eu tenho 22 anos. Não, não mete essa. A Buru... A Buru... Eu tenho 31, eu quase tive um ABC também. A Buru tá no formal, a Buru tá no formal. Impressionante. Eu sou a Evil Lavigne, rapaz. Isso. É a Britney. É a Britney. Bom, vamos jogar a Boge us. A Boge. Vambora. Abrir do jogo. Passa o código aí, Felipe. Ah, comecei. Código, Felipe. Eu odeio vocês tanto, gente. Eu odeio tanto. Overlay e bot do Discord. Já estou mudando aqui. Vamo lá. Cara, tá dando algum pau, Kleber. Tu sabe o que hoje tá acontecendo, Kleber, com Vanderlei? Toda vez que eu abro uma live nova agora, tem que mudar o Vanderlei, o código do Vanderlei, pô. Tá de jeito. Sério, o Vanderlei é o pior funcionário, já disse isso, vocês não querem me escutar. Ele tá ruim mesmo, Vanderlei tem que tomar uma redução salarial aí, que é até proibido. Até o Legolas tá de saco cheio do Vanderlei já. Não, ninguém aguenta mais o Vanderlei, cara. O pessoal no culto tá desesperado em saber que a Buru tem 31 anos. Cara, o pessoal no culto só não perde pra você falando coisas que já foram faladas como se fossem coisas novas. Sim, cara. Porque a gente já falou a idade da Buru, sim. Eu fiz aniversário em live. Que frase gigante, mas que fez sentido. A Helena Moraes, ela literalmente doou 54 reais e 90 centavos pra comentar. Pene. Yeah! Valeu! Tá pegando aí, ô Kleber? Ih, gente, Kleber morreu. Oi, tô aqui. Tá pegando aí o Vanderlei? Ah, danadinho! Um segundinho. Um segundinho. Tá pegando aí o Vanderlei. O Vanderlei tá casado, cara. Pô, mas é esquisito isso do Vanderlei parar de funcionar, não faz sentido nenhum isso. É, não faz sentido nenhum. É, se o Vanderlei não for militar ou algo do tipo, realmente não faz sentido mesmo. ali, eu vou deixar o Vanderlei no... Que isso, mano! Coru Vulcânia! Caramba! Que isso, mano. Essa foi braba! Pesada! Brabíssima essa! O live. Jesus! Vamos jogar. Tô que sim. Falem, 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 falem rapidinho. Falem, rapidinho. Alô, alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! 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 Cremosidade, cremosa, cremosidade. Botei no conversa, botei no conversa. Tá bom, tô indo lá pegar. Ué, alguém do nosso sem pênis. Sem pênis? Pênis! É, é tipo sem pila em Portugal. Ó, P é N sem. Abriu o chat e dei de cara com isso. É, como era peruana. Tá em conversa que você falou, né? É, conversa. Tô. Sou. Vou. Vou. Ih, tá ficando vermelho meu sinal, gente. Tchau, P. Ui! Ui! Achou? Tá dando erro. Eu achei, mas ainda não atualizou não, Wanderlei. Tá quieto, Wanderlei. Ai, Wanderlei, seu inútil. Wanderlei. Wanderlei! Não foi ainda? Ainda não, moleque. Ele tá com o olhinho aberto, né? No ABS, né? Ah, pô, Kleber. Vai aqui, né? Kleber! Estranho, cara. É, cara, aqui pra mim ele tá funcionando. Pior é que tem que funcionar o Wanderlei em live de Among, senão fica ruim. Vou mandar de novo. Tira da tomada e bota de novo. Alô, alô, alô. Fala em alguma coisa. Alô, 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 alô. Opa! Eita, rotafogo campeão do planeta. Aqui na... Aí, eu preciso falar uma coisa. Ih, lá vem. Coisa. Não, é sério, é sério. É só um aviso pra galera que tá esperando a nova coleção. Alô, 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 alô. Os moletons, irmão, que coisa maravilhosa. Irmão. Eu não consigo mais ficar sem moletão. Irmão, é verdade. O que é que eu tô usando o meu? O que é que é a minha mãe? O que é que eu tô usando o meu? É que eu tô usando o meu. É que eu tô usando o meu. A minha mãe quer... É só pra vocês verem aí, que aqui tá funcionando o meu. Não, tá funcionando agora, funcionou, funcionou. Foi, foi, foi. Porque o Bruno tava fazendo um mexã tão bom que eu não quis interrompê-lo. Vambora, galera. Vambora pra primeira partida, vambora cair na porrada. E hoje vai ter que ter... vai ter que ter... e esconde esconde na airship. Bot. Pá poder ter o confronto com o Victor. Samanta, conseguiu. Felipe. Felipe. A Lini... A Lini, a Lini falou pra tu olhar a mensagem que ela te mandou aí, ela disse pra tu mandar o código. Olha aí, eu abrindo WhatsApp, Samanta! Nossa... Moleque. Que ótimo! Gente, por que que eu apareci com um kit de mergulho? Do nada. Olha o código, cadê? Cadê o código, cadê? Cadê o código? Inferno de gente! Inferno de gente! Felipe, tu não entrou com todo mundo. Bota a galera no bot. Bota a galera no bot. Botei, mas tem gente que não entrou. Bota a galera no bot. Eita! Eu tô com um ovo na cabeça. Tá descendo o popozão. Pois é, cara. O jogo tá aparecendo com itens aleatórios na cabeça. Ah, esse não tem. Por quê? Esse não tem a roupa de gatinho. Não. Não, tô eu. É, eu e Sam tamo no esquema. Esse é o de profissões. Ah, pô, libera o manipulador aí, cara. É a Bellatrix. Não, é o manipulador o caramba. Não, porque a Bellatrix não pode sair matando um monte. Tá faltando dois no bot aí, ó. Ah, não tem como controlar isso? Não. Vitor não tá no bot. Eu não tô... E a Buru. Ah, mas esse aqui não é o que tem manipulador não, Bruno. Vitor, bota am.start no Discord. Isso, meu garoto. Não, am.join, não é am.start. Am.join, é, isso. Não, o Vitor, com a letra minúscula. Meu Deus do céu! O Vitor não fala nada direito, gente! Não, o Vitor falou errado pra ele, por isso a gente é Team Mosca, pô. Moleque, Team Mosca. Mosca, ó, vem pro meu time. Vem, dá a mão aqui. O meu jogo tá funcionando, meu jogo não tá funcionando. Problema teu. MC, moleque. Saca aí, vocês são muito... todo mundo grosso, rude, cachorro. Ih, você que é sensível, cara. Vitor, tu metou no bote, Vitor. Cremosa. Falta um, né. Ah, tchau, eu vou remover ele? Bom, eu entrei, cara, peraí. Entrou não, moleque. Entrou. O Bruninho que não entrou, gente, se acalma. Eu não entrei. Quem entrou? Quem entrou? Tá todo mundo já, ótimo, hein, é, Bruninho. Você entrou no meu coração, Vi. Ih, a Vi entrou no próprio coração dela. Cara, isso foi muito fragmentado. Eu chamei o Vitor de Vi. Bruninho, você tá na conversão certa, Bruninho. Você é muito lindo, Mosca. Ela tava se olhando no espelho agora, falando isso, sabe? A tela tá preta. É o taxi driver. Eu botei o código e a tela ficou preta. MC, moleque. Ah, Vi personificou a camisa, quem é minha campeã, moleque. Por hoje eu já fechei. Já fechei e abri de novo. Ô, Filipinha, fala um negócio, cara. Peraí que o Vitor quer falar comigo. Me fala um negócio. Fala. Fala. Um negócio. Isso. Boa. Demorou, mas chegou. Tô. Tá. Tô. Me dá parabéns, cara. Não, cara! Cê é louco! Ih! Gente, abraça o bonequinho do Vitor aqui e deixa o Felipe ali no frio, vem. Não, 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 não! Não! O Bingola não foi, otário. Tira mão do meu bolso, Bruninho. Vou te dar um chute, ó. Aí a Samanta também odeia o Vitor, ó lá. Rá! Isso não é minha carteira. É uma coisa minha aqui. Tá rico, cara. Ali o Vinho é o impostor, ele tá... Todo mundo acertar a elétrica e tá... Já tomei o remédio, Kuto, obrigado! Tira mão da minha bunda! Obrigado, Kuto! Que coisa que disse? Didi! O Bruno já tava... Pene! 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 Me fala o negócio. Pene! Pene! Por que que tu não vê no grupinho, cara? Beleza, tô ignorando. Oi, Sam! Eu falei, oi! E aí, gente? Não quero aglomeração. Oi! Tá! É, eu tô falando que eu amo ela. Oi! O Bruninho vai entrar. Eu te amo, vem cá! Eu tô aqui, mas o meu Among não tá rodando primeiro. Eu boto o código e a tela fica preta. Cacau, aqui ó. Ô Bruninho, você baixou o novo no link? Eu baixei o novo. Sim, sim, é o novo. Baixei antes de começar a live, tá ficando tudo preto. Tá na América do Norte? Não. Já reiniciou o computador? É, reinicia aí, maluquito. O computador? É, tenta, pô. É, amadinho, às vezes é assim, pô. Caraca, velho. Sai da sala pela tomada. Bruninho, parece que tu conhece o negócio do bico, caralho. Bruninho, tu sabe do computador? Tu sabe, o computador não é aquele negócio onde você esquenta a comida, não, né? Imaginando ele jogando no micro-ondas, mano, que vacilo. Bruno, eu só não vou te chutar porque você tá com cachorro. O Saman, vê se o Navarro não pode entrar enquanto isso. Hum, tadinho, peraí. Ele deve tá editando Minecraft. Joga uma aí só pra esquentar pra te passar a faca. Pô, mas se a gente jogar uma agora... Bruninho, não plante, reinicie. Com nove fica fácil pro impostor, pô. Então, vou te matar fácil. Bota um impostor só. Caraca. Aí fica muito difícil. Ai, papai. Bom, vai tentando aí o Navarro, vou colocar então, vambora. Primeira partida com nove, foi. Vambora, gente. Primeiro jogo. O papai gó. Ó está. Ninguém. 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 A luz apagou. A luz apagou. Eu acho que eles não viram. Eu acho que eles não viram, gente. A luz apagou. Meu Deus. Ó meu Deus. Mataram na minha frente. Caraca, agora que eu vi, mano. Muito obrigado. Maluco, o Mosca deve tá tendo... Filho, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Obrigado aí quem foi o artista. Gente, então. É... Eu estava lá ajudando o Navarro, que ele tá vindo. Aí quando eu... Colei a tela de novo, vinha, tava a moça na minha frente. Aí eu não sei se alguém matou, se alguém me manipulou. Eu não vi absolutamente nada. Aí não tem manipulador, né? Não. É, não fui eu não. Eu prometo. Mas peraí, eu não entendi. Você matou e não foi você? Não. Eu falei que eu não vi se eu fui manipulada, se alguém matou. Porque eu tava olhando e respondendo o Navarro. Ah, tá. Mas o que? O corpo tava perto de você, é isso? Sim, tava do meu lado. Onde tava o corpo? Do lado dela. É tipo, entre no corredorzinho que vai pra Arsenal ali. Onde? É, nesse lugar aí em alemão. No Arsenal, ela falou. Ah, mas... Gente, a única coisa que eu vi foi... Ai, mas o que eu vi foi... Eu tava no... No admin passando o cartão. Bingola tinha entrado. Aí apagaram a luz. Aí a gente foi correndo pro... Pra elétrica. E eu subi. Pra resolver a task enquanto eles resolviam a luz. Eu acho muito difícil ter sido Bingola. Tava eu e Bingola na... Na elétrica. Que a Buru tava contigo lá em cima, não tava. Não, eu cheguei ali. Na hora que vocês tavam acabando, eu cheguei. Eu tô com problema no microfone, não vi nada não. Ah, sim. Tá dando pra me ouvir? Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Eu tô com problema no microfone, não vi nada não. Gente do céu! Gente do céu! Ai, papai! Pode acabar pra mim, eu nem preciso vencer. Eu não preciso vencer. Não preciso. Pra mim já tá maravilhoso. Gente, eu matei o Vitor na frente de todo mundo, esperando que a Vi e o Bruno fossem reportar. E tinham apagado a luz e eu não percebi. O Mosca, gênio que só é ele, tinha apagado a luz. Isso foi maravilhoso. Ninguém viu, eu fiquei em cima do corpo, com o Bruno e a Vi ali em cima. Se eles tivessem descido um pouquinho, ia aparecer o botão de reportar. Eles teriam visto o assassinato. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô encantado. Pô, Sam. Não. Sorry. Bora, Mosca! Eita, mó galera aqui. Ah! Uaaaaau! 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 Au! 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 Que delícia! Gente, matei, matei o Vinha no meio da cafeteria e eu nem pisei nele pra não sujar o meu tênis. Eu te xinguei tanto. E apaguei todas as mensagens. Agora, gente, sério, cês não tem noção do que aconteceu. Cês não tem noção. Eu saí como impostor, o que que eu fiz? Fui atrás do Vitor. Entrei no admin, eu, Bruno, Vi e Vitor. Eu simplesmente matei o Vitor e dane-se, eu falei dane-se, dane-se. Só que no segundo que eu matei o Vitor, o Mosca apagou a luz. Olha o timing, olha o timing. O Vinha então me matou. Tu viu, tu viu? Eu não podia tirar... Que isso, Bruno? Eu não podia. Que isso, cara, você? Eu era o policial. Eu era o policial. Você? Eu ia fazer o quê? Eu não tô acreditando nisso, bingo. Imagina a revolta dele. Não, 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 não. Ih, olha ele aí! Entrou mais um. Agora o Bruno ganhou o amor do culto pra sempre. Entrou 11. Tem 11 na sala? Tá faltando alguém, não, tá faltando alguém. Eu não tinha como estalhar. Eu não tô conseguindo entrar, eu não tô conseguindo entrar. Ah, eu saio aqui então pro Kleber voltar. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Não, fica aí, Navarro. Não, Navarro. Não, Navarro. Cara, foi muito lindo. Consegui entrar. Foi muito lindo. Tá me ouvindo? Lindo, meu Deus. Opa. Não. Não, beleza, pô. Sorte de principiante. Sorte de principiante. Moleque, tu sentiu o gosto da minha faca pela tua garganta. Mano. Primeira vez que tu faz isso, cara. Nunca fez isso. Nunca fez isso, olha isso. Lembra aí quando foi a última vez. Esse foi o meu presente de aniversário pra você, Vitor. E detalhe, a Samanta, a Samanta tava parada, o Vinha passou pela Samanta, eu matei o Vinha do lado da Samanta e eu fui embora. E ficou ali o corpo dele, apodrecendo. Eu tava nas duas. Navarro, você tava liso, por favor, você trata de matar o Vinha do Vinha na saga Manicora. Agora aí que é... Faster. Agora na segunda. Ouvi, se eu vi, você também viu. Eu não vi nada, não. Não, a Vi não viu. Ah, olha que frase esquisita. É! A Vi não viu porque a luz tava apagada. Você tava no alcance. Ah. E eu falei, eu fiquei parado em cima do corpo do Vitor. Tipo, ups. E aí, a Vi saiu, o Bruno saiu também. Eu falei, mano, o que é isso que eu tava ali? O culto está nesse momento cultuando o Bruno. Se vocês abrirem o culto agora, é só o Among Rosa e te amo. Te amo, te amo, foi a melhor partida da história. Aí, Bigola. É, Bigola. Cara, eu esperava de qualquer um, cara, menos de você. Mas você tá chorando, Vitor? As suas lágrimas estão de que cor? Só pra saber. Tô chorando, tô tranquilo. Tô sabendo. Cadê a Samanta? Cadê a Samanta? Eu tô aqui, eu tô aqui. Samanta, tu vai deixar o Bruno fazer isso? Não, não vou permitir isso. Ô, Navarro. Opa. Olha só, eu queria dizer uma coisa muito clara aqui, deixar muito claro, que jogar aquele jogo é difícil pra um diabo fazendo vídeo. Sim, sim. Claro. Que jogo difícil de fazer vídeo, mano. Porque você tem... Ou você se concentra em dar tiro, ou você se concentra em falar. Eu não consegui! É, geralmente eu corto pausa. Só que se eu cortasse pausa nesse vídeo, não ia aparecer partidas inteiras. Então... Vocês sabiam que o Apex Legends tem classificação indicativa pra 13 anos nos Estados Unidos? É mesmo? É aqui a 14. Pelo que eu tô ouvindo... Mas cara, o jogo é muito bom, mas é muito difícil. Eu tô falando porque é indicado por um adolescente que consegue jogar e o Felipe teve dificuldade. É... Tá, mas convenhamos. Eu sacaneio... Eu sacaneio o Felipe, mas realmente é difícil jogar e falar ao mesmo tempo. Muito, muito. Qualquer jogo é difícil, nossa. Mas você podia, pelo menos, narrar o seu raciocínio. Pensar em... Eu preciso treinar mais os jogos aqui. Cara, aquela cena que o Navarro botou falando... Eu não consegui matar esse cara! Aí ele botou... Porque ele é do teu time? Eu perdi tudo nessa hora. Eu perdi tudo nessa hora porque jogando eu não percebi. Eu terminei o jogo sem saber que eu tinha tentado matar um amigo meu. Que louco! Ah, eu não tinha... Outas das partidas eu acho que tu matou uma pessoa só, né? Nenhuma, eu acho. Acho que nem uma. É, talvez tenha sido uma. Bom, vamo lá, vambora, vambora. Vambora. Vambora! Começou o armo! Olha... Ih, o Navarro tá fora do bote. Mas tudo bem se só ele tá... Polícia! 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 Eu vou tentar, gente. Eu vou tentar, gente. Gente, eu vou tentar. Eu vou tentar. Vou tentar, eu vou tentar. Eu preciso tentar. Se não for ele eu vou morrer, mas tudo bem. Se não for ele eu morro. Mas eu vou dar um tiro no Victor. Tento ou não tento, culto? Culto tento ou não tento? Ih, o Vinha caiu. Eu vou tentar... Não, eu ia tentaaaar! Droga, droga, droga! Quase foi a partida perfeita, quase. Quase. Não quero mais saber desse jogo hoje, tchau. Quase escoei a batida perfeita, mano. Ô, Bruninho. Sou engenheiro. Mais alguém é engenheiro? Cooldown? Não. Não. Pode ter sido o Vinha, pô. Eu tô no bote já. O Felipe também. O que que aconteceu? O Vinha caiu? Não entendi. Eu não era engenheiro, eu tô revoltado. Não pode falar, meu filho, você morreu, cara. Eu saí da partida. Cara, agora olha só. Peraí, peraí, o que que aconteceu? Eu não entendi. O Vinha morreu. E deu raid kit? Não, o Vinha caiu. O Vinha caiu. Eu encontrei o corpo do Felipe. Eu não caí, eu dei raid kit. Ai, gente. Por que que você deu raid kit? Ai, gente. Mas não, raid kit, porque você morreu? Vinha! É, porque agora ele tá mudo, porque não pode falar. É, ele falou, aí ele não pode falar. Aí quando você pergunta, ele não fala. Caraca, Vinha. O que você tá falando, Felipe? Os mortos estão falando é o chat dos mortos? É. Olha só. Olha só. O Bruninho não é então, se ele falou que é engenheiro. Eu sou engenheiro, cara. A única pessoa que pode ter matado o Felipe de cara é o Victor. Mas o Felipe teria dado um ataque de Petit, cara. Depende, ele ainda tá feliz com a última partida. Não, peraí. Mas você, na última, você me entregou, cara. Você podia ter falado que o Felipe... Eu não te entreguei. Entregou, pô. Você me deixou morrer e você não entregou o Felipe. O Bruno salvou o entretenimento brasileiro. Então você tá no time do Felipe. Você tá no time do Felipe. Ele salvou o entretenimento brasileiro. Você achou o console rápido. Não é elétrica, não vi nada não. Cinco segundos. Pô, só o Bruno foi no Victor. Pelo amor de Deus. Gente. Por dez segundos ele se salvou. A Vi saiu. Eita ferro. Por dez seg... Eu ia matar o Victor, cara. Dez segundos, velho. De cooldown. Por isso que eu não matei, tá, gente? Não foi porque eu deixei ele me matar primeiro, não. Porque tava com cooldown. O cooldown do Officer é muito maior do que o cooldown do impostor. Do impostor é quinze segundos. O Bruninho é o outro. Saiu do... Do duto ali, aquele safado. Mas tudo bem. Tudo bem, porque agora tá... A partida tá franca. A trocação tá franca. Matei um, ele me matou na outra. Mas vambora. Nossa. Tem problema não, tem problema não. Queee! Pois é, né. Pois é. Pô, Navarro, é isso que faz quando tu vê um corpo... Pois é, né. Você fica olhando pro corpo... Tem problema não, tá um a um. Um a um. Moleque... Tu se salvou por dez segundos, porque eu era o policial e eu ia te matar independente de saber se era você ou não. E como é que vocês não botaram no Victor, gente? Dez segundos te salvaram. Acabou, gente? Posso entrar? Pode. Tô anotando aqui, um a um. Vou fazer um comentário aqui. Vou fazer um comentário aqui. Eu matei o Vinha e ele deu o rei de kit e ligou o áudio e ele falou tô bolado, não aguento mais. Isso é um mal perdedor. Vocês viram a última live, como é que foi? Olha como é que é essa. Vinha, uma coisa é certa. Quando sair sua biografia, galera, pode ir direto na Saraiva lá, na sessão infantil. Vai estar em todas as prateleiras a biografia do Vinha. Aprende a perder, bebê. Mas ô, Mojica, por que que tu tá bolado? Se o Vitor desse rei de kit porque eu matei ele, falando ainda, tô bolado, nossa, eu ia, sei lá o que eu ia fazer. Porque ele queria me entregar, ele não saiu bolado, ele saiu pra falar, tô triste, tô bolado. Se eu falar mais um pouco quem me matou, eu vou entregar quem me matou. Ah, mano. Ah, mano. Mas tu é cagão, hein, Mojica. Você não vai comentar porque você não tem o que comentar. Comenta aí, comenta aí, Vinha. Moleque, eu tô com um sofá de três andares na sala do Vinha. Tô assistindo todos os filmes do Shrek. Alguém sabe como é que faz. Alguém sabe como é que faz? Alguém sabe como é que faz? Coloquei alguém na vida real? Do Shrek? Bom, vamos embora. O Mojica tá alojado, já tem babaca, só um anda, cara. A Vi tinha que falar alguma coisa. A Vi caiu? É. Eu fiquei com pena. Então estourou um transformador na minha rua, eu estou no escuro. Nooooh. Meu Deus. Sabotaram a luz, Davi. Putz. Será que era um cantor? Foi algum cantor sertanejo. Putz, era pra, era pra estourar na rua, era pra estourar na rua, era pra estourar na rua do Mosca, cara. O cara errou a luz. Vinha, Vinha, você é hilário, você é hilário. Eu esqueci de esquecer, eu esqueci de rir. Mas essa foi boa, Mojica. Essa foi boa, tá bom. Tá bom, tá bom. Gente, pera aí que a Maria Vitória Bezerra doou 48,99 libras. A barra, que é isso? Mas isso deve ser uns 800 reais. Muito dinheiro. Fê, estou com tantas saudades dos vídeos antigos com a produção que hoje assisti 21 vídeos. Beijos. Meu Deus, é uma verdadeira maçona Felipe Neto. Eu também tô, Maria, eu também tô. E a gente vai voltar a fazer, tá? Espera, só diminuir um pouco mais aí a questão da pandemia, vacinação aumentar, que a gente vai, assim que puder, fazer. Ai só, moleque, gente, bota todo o aniversário pro Vito, menos o Felipe, pra um... Samanta, 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 para! Ó, o Bruno também não, vamos aí não. Para! O Bruno tá jogando no time dos caras. Ih, eu caí. Para, pai, para! Não vai querer combinar a liga comigo também. Estourou um transformador em Guadalupe, então. Olha o Vito, querendo arrumar outro inimigo. Eu fiquei de fora. Ué, o Bruno claramente tá no teu time. Ué, mas... Ele provou isso, moleque. Isso é óbvio. Nossa, mano, tu entra de novo. O Bruno é fiel, não. O Bruno é fiel escudeiro, tu queria que ele ficasse o quê? No teu time? Lógico. Que lindo, Tendo. Mosca, bota o chapeuzinho de aniversário. Sabe o que foi, mano, foi o que ele gosta é de vencer. E quem vence, vence. Joga no meu time. Mano, eu venci, eu venci com o Felipe e com o Vitor, eu tô muito feliz. Caraca, o Mosca é verdade. Verdade. E as duas eu matei o Vinha de primeira, assim, a minha alma, a minha alma ele errou, a minha alma ele errou. Vinha, 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 pra mim, vinha. Silêncio. Calei os todos. Ui, meu Deus do céu. Ai, 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 essa partida tá histórica. Calma, Felipe. Muita calma, Felipe. Muita calma. Muita calma. Vambora. Eu preciso achar o Vitor. Não, não, não. Vinha, não. O Bruno tava tomando de novo. Não, não. É, eu tava correndo na direção da posta porque eu queria denunciar logo porque eu vi o Felipe matando Vitor nas cabeças. Não viu não, não viu não. Não viu não. Olha só, você não viu e você... olha, o culto inteiro agora vai ser Team Mosca. Por você ter feito esse... O outro é o Bruninho, tá bom. Cara, é só você perguntar e você vai ver que na hora que você matou, provavelmente a câmera ia tá... Mas não importa, por que que você não fez igual o Bruno, Vinha? Você tá vendo que tem uma guerra acontecendo, Vinha? Vem pro meu time, Vinha. Vem, moleque. O outro é o Bruninho. Vem, moleque. Por que sou eu, Sabato? Tá doida? Porque você tava na navegação que o Navalto matou ele. Ah é? Tá doida, cara. Eu botei no Bruninho. Dois a um. É o outro é o Bruninho. Não sou eu, cara. Então já chama a emergência já e já acusou o Bruninho já. Acusa o Bruninho já, bora, bora, bora. Não, olha só, Vinha, o culto inteiro agora é Team Mosca, Vinha. Por isso que você fez aí. Valeu. Por que que o Cláudio e o Cláudio votaram no Bruninho? Falaram que não viu nada. Falaram que não viu nada. É, deve ser eu, Sabato. Tô falando que não sou eu. Quem não deve não teme. Ah, porque alguém pode ser o Joker. Dois a um, gente. Isso que importa. Não importa perder, não importa perder. Dane-se. Pra mim nunca parece. Vinha, calma, ele pode ser o Joker. Cuidado. Vinha, calma, ele pode ser o Joker. Cuidado. Lá vai o chato falar, vai, chato. Bota no Bruninho aí, bora, Bruninho. Se for o Joker. E se for o Joker? Se for o Joker. Se for o Joker é um risco. Se for o Joker é um risco. Vinha, é totalmente descontrolado, cara. Vitor, morto não fala, Vitor. Vem falar aqui comigo, cara. Vitor, morto não fala. Bora de Bruninho. Vota aí, então. Vitor, chora leite. É um a um, moleque. Dois a um, dois a um. Vai comemorar a morte sem ter vencido? Ô meu querido, eu tô cagando pra vencer. Eu tô cagando pra vencer. O importante é ver o seu corpo. Vem aí, Samanta, moleque. Dois a um. Moleque, voltei com tudo agora. Voltei com tudo agora, voltei com tudo agora. Moleque, não, o Vinha acabou de ser humilhado, fez nada, votou, e tá falando que voltou com tudo, mano. Ele vive no mundo dele, que é outra coisa, é outra coisa. O Vinha jogou muito, o Jelinho jogou muito. Ó, jogou demais. Vamos combinar que parece que o pessoal da Inners Loft dessa vez tá do nosso lado, que a live, o título da live era eu contra o Vitor. E até agora foi impostor, eu depois ele, agora eu. Vinha, avisa quando botar aí, tá, pra eu sair. Já, já programem aí pra votar no Vitor, hein. Sim, vem tranquilo, só me dá tempo pra eu matar o Felipe. E depois o Bruno. Tum, 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 tum. Hum... O Navarro tá aqui. Tô, tô. É muito bom, aliás, que eu era o Officer, e eu tava ouvindo o Felipe ao longo da partida inteira, porque o bot não funcionou. A, não, tu tá me... Tu tá me... Não, eu esperei, eu esperei. Moleque, tu é um... Re-inici o bot, re-inici o bot aí, hein. Tá, já resolvi, já resolvi, já resolvi. Não, o Navarro já entrou. Tá bom, tô... Pink Blinders. Vambora, vai pra mais uma. Vambora. Eu esperei alguém me matar pra eu arruinar a partida. Frio e calculista. Vambora. Mais um que é time Felipe, hein. Vambora. Ah, não, mas agora a Vi tá me ouvindo. Agora a Vi tá me ouvindo, gente. Se a Vi tá me ouvindo... A Vi tá no jogo? Não, ah tá, a Vi não tá no jogo, tá bom, tá bom. É, dessa vez não deu, galera. Dessa vez eu sou só um mero tripulante. Dessa vez... Paiô. Não tem muito o que fazer. Ah! Muito bom. Ele vai vir me matar, ele vai vir me matar, alguém se salva! Aaaaaah... O que que eu ouvi? O que que eu ouvi? Ele viu alguém entrar no duto. O que que eu ouvi? Pera, espera. Tem função que entra no duto nessa partida? Engenheiro, pô. Engenheiro. Ah, todo mundo votar nos vídeos, todo mundo votar nos vídeos. Vai te catar, vai te catar. Olha, quem votar em mim tá ferrado, hein. Quem você viu entrando tudo? Eu vinha. Eu já fui demitida cinco vezes, moleque, eu tô meio confumada. Não, mas ele entrou na surdina, ele entrou na surdina. Cara, ele saiu e entrou. Eu entrei na frente do Bruninho. Ele saiu e entrou. Olha só, olha só, olha só lá. Uma coisa que eu lembrei, se alguém morrer é bom esperar alguns segundinhos, porque tem médico, né, nessa. Não, não, mas peraí, o médico agora não é o que revive, é o que dá escudo. É o que revive, é o que revive. Aquilo é o anjo, né. Não, não é o escudo. Não, mas o médico pega a dica, não pega? O médico só pega a report, Bruno. Ele não... Então o escudo tá desabilitado, porque eu sou médico, não apareceu a opção escudo pra mim, não. É, então tá bugado. Você tá no amor de certo, cara. Tá bugado, né. Não, Bruno, tem que apertar use, não tem mais shield escrito. Ah, é a praí. Tu chega perto da pessoa, aperta use. Ué, estranho, eu tentei dar o escudo do Felipe, não consegui não. Que isso! Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Presente! Que fofo! A aniversário é do Vitor e o presente que nem é o Vitor. Não, não há nada, meu! Tenho oito anos, gente. Acho que dessa vez não sou nem eu nem o Vitor. Vambora. Ô, meu Deus, não consigo arrastar o fio, que saco. ... Então, caraca, eu estava descendo o corredor aqui na direita e fecharam a porta na minha frente, alguém sabotou a porta. E eu consegui ver o Mosca sendo morto, uma beirinha assim dele aparecendo sendo morto, mas eu não consegui ver quem foi morto. Onde que ele foi morto? Do outro lado da porta foi, tipo, acho que era no meio do mapa. Ou é o Bruninho, ou é o Bruninho, ou é o Bingola, porque... Não, é o Bingola, não. Acabei de falar pela média desse burro. Ou é você. Então é o Bruninho, então é o Bruninho. Não sou eu, cara. Eu acabei, eu ia resolver a sabotagem, depois fui lá nas câmeras, com o Bruno até. Samanta! Sim, eu vi, eu realmente vi isso. O Bruninho é o impostor, porque o Bruninho interagiu com o Mosca. Eu vou votar no Bruninho. Eu estava no Duda e eu vi você perto do Mosca. Eu vou votar no Bruninho, se não for, eu voto no Vinha. Felipe, é você, é você. Não sou eu, eu sou engenheiro, cara. Não sou eu. Eu estava, inclusive, respondendo uma mensagem ali no... Eu estava, eu estava no cartão e tive que responder uma mensagem, eu fiquei parado ali no cartão. Felipe, vocês vão perder uma arma muito poderosa se me eliminar, eu sou engenheiro. Eu votei no Bruninho. Eu votei no Bruninho também, cara. Mas não vote depois. Não sou eu, cara. Bruninho, tu conseguiu unir eu e Vitor. Boa, moleque. Eu sou o Cidadão da Paz, tá vendo? Dinomo da Paz, cara. Dinomo da Paz. Dinomo da Paz. Dinomo da Paz. Se não... Era ele mesmo. Era ele mesmo, esse safado. Sacripanta. Ah, que saco. Ah, pai. Abre. Ah. Isso tem cara de Bruno, gente. Isso tá com a cara de Bruno, mas o Bruno tá tão bonzinho hoje que eu não quero nem acusá-lo. Mas ele ama ficar trancando as portas. Dá pra dois terem essa task? Acabei. Acabei. Acabei las task. Já acabei minhas task e só tá metade da barba. É... Como eu eliminei o Bruninho, agora eu vou eliminar o segundo impostor, que é o Kleber, que ele entrou no duto enquanto eu estava no duto. Então é ele. Que lindo. Que isso, Kleber. Pô, Kleber. Pô, Kleber, burrão, hein, Kleber. Burrão, hein, Kleber. Burrão, hein, Kleber. Pô, Kleber. Pode matar porque o cara tá no duto, Kleber. O campeão voltou, moleque. O Vinha voltou, hein, moleque. Kleber, tu podia ter apertado o kill no duto. Tu ia matar o Vinha no duto. Não pode não. Não pode não. Não, mas não dá, não dá. Não deu, cara, porque eu tava no cooldown. Ah, mas aí você tava no cooldown. Ele tava no cooldown. Ele tava no pene, então. Tchau, Kleber. O Felipe é do meu time, tá torcendo pro Kleber. Eu tô torcendo pro Kleber. Eu tô torcendo pro Kleber. Ué, você tava dando dica pro Kleber. Ah, podia ter matado. Ué, mas eu já voltei nele, inferno. Reclama mesmo, cara. O Navarro, o Navarro. Naquela hora, Navarro, foi muito engraçado. Eu era o officer. Aí eu tava... Alguém fechou a porta, eu sem querer cliquei em te matar. E aí eu me matei, aí... Não, aí o Vinha tirou a teoria dele não sei da onde, porque... É o Vinha, é o Vinha, é o Vinha. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu estava no duto e eu vi o Bruno com o Mosca e depois o Bruninho com o Mosca. Como o Navarro falou que a porta fechou, só podia ser o Bruno ou o Bruninho, porque eram os dois que estavam na mesma área com o Mosca lá em cima. Eu me matei, isso não faz sentido, cara. Não, o Vinha jogou muito, moleque. O Vinha jogou muito. Bom, então você tentou matar o Bruno. Ele é capaz de falar que ele tentou matar o Navarro. Gente, como é que vocês batem pau pra uma pessoa dessa? Não é possível, não sério. Olha só, olha só. Eu eliminei os dois impostores. Só pra avisar que essa foto que eu botei aqui o culto não deve estar entendendo nada. É a foto que a Vi mandou no chat pra gente, ela tá à luz de velas, cara. Tadinha. Tá mó tempão a foto aqui, eu esqueci de explicar. Tadinha. Vambora, vamo pra mais uma, vambora. Vambora? Vambora, vambora, vambora. Pra próxima vez eu mando desligar o transformador no lugar certo. Tô... O Vinha também gosta, né? Ele gosta do caos. Ah, droga. Droga. Se for o Vitor já era, não tem nem como me defender. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, me protejam do Vitor. Me defendam. Deus me defenderai. Vem, Bruno. Sobreviver ao cemitério, time. Ih! Então, é... Eu encontrei o Navarro, vim, eu não sei onde tava. Tava eu e o Navarro na navegação. Eu sou médica, eu fiz o teste de tentar apertar o use que o Mosca falou e tudo mais. E não funciona, de fato. Não dá pra poder dar escudo pra ninguém. Putz. Tá bugado. Inclusive, eu tava testando com... Eu testei com você, Felipe, mas você se afastou. Depois eu fui e tentei novamente com o Navarro na navegação. Mas será que isso tá habilitado? Daí, quando eu voltei... Na verdade, antes de eu voltar um pouquinho, antes o Bruninho chegou na navegação. Daí eu desci e tava o corpo do Navarro no corredor. Embaixo, que desce ali da navegação pra baixo, não pra cima. É o Bruninho. É o Bruninho, provavelmente. Então sou eu, cara. Bruninho, você é o maior cagão que existe em ser impostor, mano. Por que que tu não reportou o corpo? Eu posso ser o Joker e quis que ela viesse o corpo. E aí vocês tão voltando... Tem isso, é, se for... Ah, vocês esquecem dessa... Mas já é, eu voltei. Tem impostor que pode ser o Joker. Mas se for, é. Se for, é. O Joker entra no vent? Não, né? Não. Não. Então, Bruninho. Tá bom, eu matei o Vinha, tá tudo certo, me vinguei. Obrigado, Bruninho! Coitado do Vinha, mano. Ou ele acerta os impostores ou ele morre de primeira. Olha, eu acho que não é o Victor, né? Se ele... Até agora não... Não me executou. Ai, de novo, sabotaram o diabo da luz. Labingoleta, labingoleta. Ah... A Buru mandou que ela é a médica e eu acho difícil não ser. Porque tinha quase todo mundo vivo. Então, ó... Seria muito arriscado ela falar eu sou a médica e tal e ter um médico vivo, tá ligado? Hmm... Mataram uma bingola. Ih! Nas comunicações. Ah, não. Eu ia falar mataram o Bruninho também, mas a gente injetou ele. Na sala de comunicações. E eu não vi nada. Se alguém tiver alguma call de alguém que estivesse perto... No momento... Dentro de cons? Lá dentro ou no corredor? Dentro, 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 dentro. Foi dentro da salinha. Olha, não. Eu tava... Passando por baixo da elétrica e indo em direção ao reator. Eu tava na cafeteria. Mosca, eu não te vi na cafeteria. Eu tava no fio. Ali, no fio. Pois é, cara. O Mosca tava dando umas olhadas meio esquisitas e ele tava junto com Kleber na elétrica. Foi a última vez que eu vi o Mosca. Não, eu tava na cafeteria fazendo o fio. É ali que entrou todo mundo, né? Do nada, ali pra fazer a luz, né? Eu não vi essa manta também, não. Eu, você e Mosca. E aí eu subi pra fazer a teste. Chegou na conze e o Mosca foi pra cafeteria, mas a Samanta não viu o Mosca lá. É. Assim, mas... A cafeteria é grande, né? Eu só não eliminaria o Joker, mas... Ué, temos seis. Temos seis e um impostor. O Mosca tá na minha lista. Vem, moleque. Não tô convicto, não. Não, não tô convicto ainda, não. Pode vir quente que eu tô fedendo. Isso. É você, Felipe? Que isso. Eu já teria te matado, Felipe. Eu também teria te matado. Não, não sou eu nada. Eu acho que ele teria me matado. Tá... Tá de hack, Buru. Não, não, eu sou médica. E o Felipe não teria matado o Bruno, ele só um time. Tu é médica, Buru. Engenheiro, quem é engenheiro? Eu. Olha o Mosca, hein. Não sei, eu tô indo em vocês, hein, culto. Tô indo em vocês. Cês tão falando que é a Samanta? Tá todo mundo aí falando que é a Samanta? Que que cês viram na Samanta? Por que que cês acham que é a Samanta? Agora eu não quero ficar sozinho com a Samanta. Quero ficar perto da Buru. Ah, pronto. Não. Ah, meu Deus! Eu tenho problema com essa task, cara! Cristo! Kleber passando... Lá mataram uma mosquinha! Então, eu fiquei fazendo aquela tarefa ali do 1 ao 10. Tu ficou também, né, o Felipe? Fiquei, só que eu errei duas vezes. Pois é. Eu acho que a Buru também tava ali junto com a gente agora. Tava. Eu tava com o Kleber na navegação. Então, ou a Samanta ou o Kleber. Porque quando eu saí, quando eu saí, Buru e o Felipe continuaram. Onde tava o corpo? Foi mal, esqueci de avisar. Tava na porta da elétrica, do lado de fora ainda. Nem chegou a entrar o Mosca, coitado. E não acusei ele. Desculpa, Mosca. Peço desculpas. Ah, e como tu não matou e reportou? Porque tem que ser... Hummm... Hummm... Olha, o oculto tá desesperado falando que é a Samanta. Samanta, é a Samanta, é essa a tua acusação agora. Pô, eu não queria votar em você, cara. Mas eu não te acusei. Quem falou poderia ser... Que isso? Olha aí, olha aí. Caiu. 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 A internet... Desgraça. Ca... Pene. A internet da Samanta... Entregou, moleque. Usou o pombo de ouro. Pô, que saco desgraça. Não tem graça nenhuma isso. Não tem graça nenhuma isso. Pomo de ouro da internet da Samanta foi perfeito. A gente tava rindo. A água tá rindo. Foi muito bom que a Samanta tava assim... Não gente, imagina a vitória. Não. Para gente, não tem graça. Para! Eu tô tentando voltar. Eu tô tentando voltar, gente. Tem muita graça. Falta em mais. Calma, calma. Samanta, calma Samanta. Ai meu deus, hoje tá muito bom. Micoisa? Cara, eu era o Joker, eu tava tentando... Eu sabia que era o Mosca, que era o Joker. É óbvio, você era assassina, pô. Aí, aí eu falei, ah, eu não vi a Samanta não, era a Samanta, eu não te vi. Só que como a Samanta me matou, era pro Victor falar, cara, se o Mosca falou que não viu ela, e ele tá morto, é a Samanta. Mas a internet, a internet... Foi porque ele perguntou isso. Como é que faz pra ligar o Coisa? O transformador, Davi? Cadê a Vi, coitada? Não, aquele menino que deu acesso pessoal. O que? O áudio da Samanta é tipo aquele de rar, sabe, sem que juntar os arquivos. É, eu tô tentando rotear isso. Samanta, configurações, acesso pessoal. Tá, tá ligado. Aí é só o Bluetooth, né? Não, permitir acesso aos outros, vai ali, senha Wi-Fi, coloca tua senha. Ai, demônio. E é isso aí. Calma, Samanta, eu tô te entendo. Para, que não tem graça nenhuma. Eu sei. Desculpa. Tá bom. Não foi Samanta. Ah, não, não foi. Poxa, eu tô sendo sabotada, gente. Cadê a Vi? A Vi tá sem luz. Bora, gente. A gente tá bem. Mexe aí no médico, cara. O médico deve ser estabilhado, cara. Deixa eu ver. Se a Vi quiser, eu posso imprimir um gerador na impressora 3D pra ela. Caraca. Eu acho que o médico não tá coisa, não. É só bug mesmo. Não dá pra diminuir o cooldown do policial. Tem que ser 30. Show o Joker. Joker can die to officer. Show o Medic reports. Show o Shield is great. Olha a Samanta. Olha a Samanta aí. E de novo. Medics, Pawn Chance, Officer Engineer and Joker. Hum... É, não tem... Não é ali no show, shield, play? Poxa, Samanta, até que tu durou bastante. Não, ali é pra mostrar quem tá com o escudo, Bruninho. É, pois é. Ali é pra mostrar se tá com... Tipo, se botar show aqui, show Medic, aí eu acho que os impostores conseguem ver quem é médico. Acho que é alguma coisa assim. Show Medic. Gente, cadê o Vinha? O que? Tá aqui, cara. Tá chorando. Ai, Tatação, Deus, o que que aconteceu? Mas, Samanta, tá chorando. Meu Deus, gente, o que 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 aconteceu? O que que houve? O que houve? Calma, Samanta! Calma, Samanta, desce daí! Samanta, desce daí, Samanta, pula! Samanta, não pula! Gente, eu vou fingir de olhar aí! Samanta, não pula! Pera aí, eu não pula! Pera aí, eu não pula! Pera aí, eu não pula! Gente, pega o lençol! Pega o lençol pra te fazer a câmera elástica! Vai, 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 cada um canto, vem! Samanta, volta! Eu volto! Aqui tá aparecendo festa do latino! Samanta, volta, pelo amor de Deus, Samanta! Por favor, Samanta! Não fecha isso, Samanta! Meu Deus, Deus! Perdeu a Samanta! Perdeu. Pera aí, volta! Aêêêêêêêê! Ai, meu Deus, ufa! Gente, eu botei um chapéuzinho pra segurar a Samanta aqui, cara. Detalhe que a Samanta tava do lado de fora da nave. Ninguém viu, ninguém viu. Olha a foto que eu mandei aí. Você não sabe se a nave é cortada no meio mesmo? Olha a foto da Samanta! Gente, olha como a Samanta estava vendo o jogo, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. E eu sem corpo, meu corpo tava fora de mim! Você tava fora de si, Samanta? Cara, o que que tá acontecendo? Isso não é internet, mano. Olha como a Samanta tava vendo o jogo, mano! Ah, a calça de Uno, a calça do Bruninho no visto, tava a verdadeira... O que que tá acontecendo isso? Vou ter que trocar de sala, porque eu vazei o código. Ai, eu sou burra, meu Deus! Ah tá, beleza. Tinha o codiguinho no print. Manda o código aqui. Tô mandando. Foi culpa minha. Codiguinho, codiguinho, codiguinho. Moleque, sensacional a primeira vez que alguém tenta fugir da nave no jogo. Moleque, tinha que ser comigo, né, cara? Impressionante. Seu computador já tá possuído, mano. Isso não é internet. Não é meu computador, não, cara. É a minha internet, amadinho. Que isso, filho. Cadê o código? Tá aí o código. Cara, que foto maravilhosa. Vou guardar pra posteridade. Caraca, gente, que isso? Como assim? Essa merece ser guardada. Aniversário fora da nave. Isso, moleque. Caraca, é festa na live. Aniversário de outro mundo. De outro mundo. Festa na live. Festa na live. Vambora? Cadê, tá faltando um. Vinha. Oi, tô entrando, tô entrando. Sério, acho que essa é a live mais engraçada até agora do ano. Gente, o Vinha tá sombrio, abraça ele. Eu tô aqui, tá? Vambora. Vinha tá sombrio. Passei repelente. Vamo aqui! Ai! Meu Deus do céu! Eu não sei jogar de Joker, gente. Eu não sei jogar de Joker. Eu não sei. Vambora, vamo tentar. Tentar fazer tudo esquisito. É... tá. Vou tentar me comportar estranhamente. Tô tentando. Tô tentando. Ó. Isso. O Kleber apareceu e eu fingi que tava saindo dali, tá ligado? Bárbara. Desculpa, não... Tá falando comigo? Bárbara. Por que... por que você... por que você tava me seguindo de maneira suspeita? Eu... Ulalá! Eu não tava te seguindo. Eu tava... eu tava lá no cons. Eu só tava abrindo uma... menina, olha só, a gente entrou ali no cons. Aí eu achei que era ali a minha... Não, menina não. Menina não. Mais respeito. Você me chamou de Bárbara! Bárbara. Tá bom. Você me chamou de Bárbara. É porque você é Bárbara, você é barbarizou. Aí você é Sam top. Gente, olha só. Duas observações. Uma, o Vitor é um engenheiro, ou ele é muito roqueiro, porque ele entrou no meio da cafeteria e ele ficou entrando e saindo. Eu também vi. E a segunda observação é, eu não votaria em ninguém agora, desculpa Bruno, desculpa. Eu não votaria em ninguém agora porque a Samanta pode ser o Joker. É, deixa eu só explicar. Eu só tava andando mesmo com ela, eu achei que o meu download era ali dentro do cons e não era. Tanto é que depois eu fui pra área da gasolina ali, eu até parei no meio ali pra abrir o mapa de novo. Não era ali, eu só me confundi, foi só isso, tá bom? Gente, vamos combinar. Peraí, vamos combinar que chamar uma reunião de emergência pra reclamar de tá seguindo é total o comportamento de Joker. É muita coisa de Vinha. Eu não vou votar em ninguém. Não sou eu, eu juro, juro que não sou eu. Eu sigo a dica do Bosco e não vou votar em ninguém. Eu sigo a dica do Bosco e não vou votar em ninguém. O Vinha vai votar em mim, gente, porque ele vai usar a mesma piada que eu já fiz umas quatro lives atrás. Pra mim, ou a Samantha é o Joker ou ela foi brilhante como impostora agora, tipo, sabe? Eu já fiz isso como impostora e deu certo, mas eu não ia fazer de novo. A Samantha é brilhante, ela é brilhante. Ah, isso ela é mesmo. Eu acho que ela é o Joker. Bruno. Ela é incrível. Não sou! É sim, incrível. Não. O Joker. Boa Vinha! Inovou, hein? Eu sou o campeã. Inovou, Vinha! É incrível. Inovou! Então, gente, o que que eu faço? Eu precisava achar um corpo. É, o Vitor é o... o coiso. Reactor. Tentar fazer de novo aquela estratégia que não é possível. O Kleber não me viu. Quero que alguém entre pra eu fingir que tô saindo do duto, entendeu? Pô, mas que inferno. Ninguém vai entrar aqui, não? Agora com a luz apagada não adianta de nada. Obrigado. Me ouviram, viu? Pô, de novo? Dá pra alguém vir aqui? Vinha. Vem, vem, vem. Galera, Bruninho. Aqui? Bruninho. Não, não, não. Eu sou médico, cara. Eu sou médico. O Felipe tava em cima do corpo. Ele pode ser o Joker. Bruninho. Bruninho. Ah, é? Isso. Eu sou o Joker. É, você tava em cima do corpo. Não fui eu. Eu sou médico. Bruninho. Sabe o que eu ia ser imposto quatro vezes seguidas? Ah, agora foi. Tá bom, senão foi o Bruninho. Não sou eu, cara. Não vote no Gnomo. O Gnomo é um médico. Bruninho. Ele vai salvar a vida de vocês. Alguém aí aí é médico? Filho. O que que cê viu ele fazendo? Matou ali na cafeteria. Eu não matei. O Felipe tava em cima do corpo. Pertinho do botão do... Navarro, se fosse... Vinha, se fosse eu, eu já tinha te matado. Você sabe disso. Nossa, que ofensivo. Isso é verdade. Porque o Bruninho é agressivo. O Bruninho é agressivo. O Bruninho é agressivo. O Bruninho teria matado qualquer um, inclusive, a Samanta. É o Bruninho. É ele. Então vota em mim aí. Gente, minha moral tá muito alta. Minha moral... Gente, eu tô muito orgulhoso da minha moral. Muito. Muito orgulhoso mesmo. Muito... Eu tô muito impressionado. Fugiu! 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 Eu acho que eles tão pensando já que eu sou o Joker. Pra ninguém ter chamado a reunião de emergência, depois de tudo que eu fiz, eu acho que eles tão pensando que eu sou o Joker. Foi mal, galera, hein? Bom, duas coisas. Primeiro, primeiro eu quero que o senhor Felipe se explique porque que ele achou tanto que era o Bruninho, se ele falou que ele viu o Bruninho em cima do corpo. Eu cheguei na cafeteria e o Bruninho tava ali no corpo. Prestando os primeiros socorros. Tá. E segundo, ou é Kleber ou é Mosca, porque um dos dois acabou de passar por mim e os dois foram na direção onde encontrei o corpo do Navarro. Então é o Kleber. Não. É um dos dois. Não. Eu tenho uma parada. Eu tava fazendo... Eu já acabei as minhas testes. Eu já acabei as minhas testes. Bruno, você tava na câmera. Você viu alguma coisa suspeita? Não. Eu vi uma parada. Eu vi uma parada. Eu vi você fazendo teste. Eu vi você fazendo teste. Eu tenho uma parada. Olha só. Duas coisas. Tá vendo? O Felipe ficou comigo um bom tempo agora. Não aconteceu nada. E eu, como engenheiro, eu tô entrando em todos os ventes. Não. O Felipe não é impostor não. Eu já... Em dois momentos... Calma aí, rapidinho, rapidinho. Em dois momentos eu entrei na elétrica e o Mosca entrou pra fazer teste. Em dois momentos diferentes. Bem diferente mesmo. Eu explico. Eu vou de Kleber. Eu vou de Kleber. Eu vou de Kleber. Eu vou de Kleber. Uma hora eu entrei e tava o Bruninho e o Vinha. E eu achei que eram os dois eram impostores e eu não quero morrer pro Vinha de jeito nenhum. Eu vou de Kleber. Então eu entrei e saí. E a outra vez que eu tava fazendo... Eu vou de Kleber. Eu vou de Kleber. Eu tô respondendo o Vitor. Eu tô respondendo o Vitor. Eu tava fazendo a outra task. Você tá baseado... Você tá baseado no quê, cara? Você não... 15 segundos. De nada, cara. Vota em quem? Kleber. Aqui é Kleber, cara. Deixa de ser uma babaca. Eeeecza, oiçooo. Próta, desceu hein o Vooh wahrscheinlich. Pra mim, perdeu. Mas eu concordo com o Kleber. É... É, não vai ter jeito não, galera. Infelizmente, eles suspeitaram muito da minha acusação no Bruninho. Gente, o Vitor é engenheiro. Engenheiro entra no duto. Moleque, eu tô voando muito baixo, moleque. Deixa eu falar, deixa eu falar rapidinho. Ah, tu encontrou alguém? Não, eu tô falando dele. O Vinha faz o mínimo. E aí ele quer... Gente, vamos dar biscoito pro Vinha. Deixa eu falar rapidinho. Eu não ia contar esse tique. Como é que é o termo? Eu acho que é tique, não é tique, nem blefe, mas... Pô, tu não sabe nada, cara! Deixa eu falar, só porque o Bruno entrou no time do Felipe, ele... Toda vez que o Bruno é impostor e fica aquela confusão de que vai ver quem... Ele sempre pergunta, e aí, vamos votar em quem? Eu já deixei as minhas tesques, eu tô de boa, tava olhando a câmera porque não tinha nada o que fazer. Eu acho que o Bruno é o segundo. Eu acho que é o Bruno também. Porque ele protegeu o Kleber, quando eu falei. Eu protegei o Kleber, eu votei no Kleber, ele disse... Por isso que eu não te odeio, Vinha. O Bruno... Não, sério, Buru e Mosca, o Bruno ficou comigo. Puts, acabei de votar nele. Ah, você vai defender o Bruno, o Felipe é o terceiro em postura, então. Não, o Felipe deve ser o Diogo, o que é por conta daquela do Bruninho. Esse reposto do Bruninho... Nossa mãe, muito bom. O Diogo era da Samanta, cara, o Diogo era da Samanta. O Bruno tava com você, Vitor, se eu tô te contando de você, eu vou ser time Felipe pra sempre, eu vou te castar nos teus sonhos. Você me deixou o Felipe matar na tua frente. O que você falou do Bruno? O Bruno ficou comigo um tempão agora, sozinho, eu e ele. E aí, o Bruno... Eu vou de Vitor. Felipe é o Joker, cara. Felipe é o Joker e o Bruno é um assassino. Cara, o Joker era a Samanta. Eu vou de Vitor também. Não, gente... Eita! Eu tô em Vitor. Cara, é Bruno. Consegui impedir que o Bruno fosse expulso, olha aí. Devolvi pra ele, velho. Devolvi pra ele. Cara, eu tô convicto que é o Vitor. Com o Vitor, eu tô com o Vitor. Buru, muda o seu voto, Buru. Cara, o Vitor, o Vitor simplesmente tá se comportando de uma maneira extremamente suspeita. Vocês acham mesmo que é o Bruno? Não, não é o Bruno. Com certeza, o Bruno sempre quer... O Vitor, cara, eu vou roubar teu Pikachu, cara. Confir em mim, confir em mim. Não, gente, olha só. O Vitor entrou no Dutro. Pois é, só que o Vitor... Ele foi em dinheiro, gente. O Vitor já tá entrando no Dutro. Não é o Vitor, ele é um engenheiro. E tipo, muito na cara de pau pra mim, a estratégia é perfeita, cara. Cara, teve uma hora que eu tava fazendo um teste sozinho na elétrica. O Vitor saiu do Dutro, que meu glube fechou, não passava nem Wi-Fi. E ele não matou. E ele fez isso pra ganhar confiança. E vai chegar no final, vai ser ele pra ele falar o quê? Felipe, é o jogo. Essa valeu por dois. Pode ser. Mudou o voto, Buru. Mudou o voto. Você também. Eu vou ter ele. 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 Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que eu sou um joker. Peraí. O Vitor votou nele próprio! O Vitor votou nele! Gente, pelo amor de Deus, o Vitor votou nele próprio! Peraí, o Vitor votou nele mesmo, gente, pelo amor de Deus! Você é muito burro, o Vitor. Pelo amor de Deus, gente, para, para. Peraí, Vitor, tu foi chamado de burro. É o Bruno, é o Bruno. Eu mereço ser expulso, não sou eu, mas é o Bruno. O Vitor é engenheiro. É impossível votar errado, impossível. Votei, votei errado. O Felipe é o joker. Impossível! Eu vou ter com certeza agora no Bruno. Nossa, Mosca, sério, você traiu muito agora, Mosca. Vou tentar fazer dieta, vou mandar 10 pizza pra tua casa. Aê, ele tá voando... Olha isso, cara, você tá voando... Que isso? Cara, ninguém percebeu ainda que é a Buru. Ninguém percebeu que claramente é a Buru. Ninguém. Óbvio, óbvio que é a Buru. Então é a Buru, gente. Mano, é a Buru. É a Buru, é a Buru. Não, não, é a Buru, é o Vitor, eu, cara. Tá, eu vou votar no Vitor. O Vitor, cara. Eu vou votar no Vitor pela essa nota que o Filipe deu agora, nem o cara do Angra consegue fazer. Isso aí, meu filho. O cara é vocalista mesmo. Ó, olha só, eu vou ser expulso, deixa eu deixar só meu voto, porque eu não sou eu. Gente, a Vi falou que travou a câmera do Filipe. Eu sei, já consertei, já consertei. Se eu fosse votar em uma pessoa, eu não acho que seja Buru, eu acho que é o Mosca, eu votaria pro meu voto anterior. Não, Vitor, peraí, cara, a gente vai perder. Tá bom, Vitor. Isso foi aleatório, isso foi aleatório, Vitor. Tchau, tchau, eu vou per... Vitor, a gente vai perder. Eu mereço. 3x1, hein! Isso vale, hein! Isso conta, hein! Isso conta a ponto, hein! Conta ou não conta a ponto? Eu convenci a nave inteira a eliminar o Vitor. O meu Deus! Ih, gente, que... esse encontro é bizarro, hein! Esse é um encontro poderoso aí, hein! Ih, vai chamar. Pô, Buru, aí é nóis! Ah, que delícia! Ah, que delícia! Que delícia, Buru! Eu vi, mas assim, eu votaria em mim pra perder, vendo o Vinha morrendo. Que coisa boa! A Buru matou o Vinha, mas eu não importa mais pra mim quem ganhar agora, eu já ganhei. Se eu fosse vocês, deixava eu sair, pulava e deixava eu matar vocês, porque... Eu falei que era a Buru, você não... É, é! Falou sim, Vinha! Falou sim! O Vinha falou! Eu acho que o Mosca... O Vinha tá falando morto? O Vinha tá falando morto? O Vinha não sabe jogar... É! E ele... Ele não... Ele não entende... Ele não entende regra básica. A Buru já se denunciou, gente! A Buru já se denunciou! Não passa por ele! O Felipe, você... Conta antes de se denunciar! Não! O Vinha já não! O Vinha falou assim... O Vinha falou assim... Depois do Kleber, vota... Vota no Mosca! Se não for o Mosca, é o Bruno! Se não vota o Bruno, é a Buru! Aí o Vinha falou! Eu não me denunciei nada não, menino! Eu vou no Mosca! É a Buru, Felipe! Que isso! Não! Ele... Ah! Ele é o Joker! Ele é o Joker! Ah! 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 Ih wah! Ieeeeeeeh! Ah! Ah! O que diabos acontecendo?! Moleque... Essa, eu amei que foram sei lá, 6 pessoas eliminadas por causa do Vinha. E aí ele fala no final o que... E a Burru! Eh! Elepor que no final eu fiquei só na mesa de emergência ali, sabe? Eu deixei o Vinha em todo trabalho, foi ótimo. Tu vira como ele voa abaixo. É tipo, ele vai numa prova de jogo de escolha, marca todas. Moleque, o Felipe foi gênio, o Felipe foi gênio agora, ele empatou o jogo. E aí eu falei, cara, eu vou votar no Felipe pra ele ganhar, só de sacanagem com a Buru, só que não deu tempo. Não deu tempo. Eu preciso dizer... Bruno, me desculpa, me desculpa. Pra mim tá 3 a 1. É o Bruno Correia, tá, né, o Bruno Mocha não. Tá 3 a 1, porque eu convenci a nave inteira a votar no Vitor. Ah não, sai, eu mandei nota, eu mereci. Eu convenci, eu fiquei gritando que era você, eu atingi um tom lá que o Mocha falou, que nem o cara do Angra atinge. Eu fiz a nave inteira votar em você unanimamente, todo mundo. É verdade. 3 a 1. Cara, que moleque sujo, cara. Então tá 3 a 2 que eu tirei o Bruno, que é teu parceiro. Nossa senhora. 3 a 2. Tá querendo muito, né. Esse argumento foi tão ruim que agora tá 4 a 1. Parece a argumentação do vinha. Você matou aquela hora? Mocha, tira o meu nome da boca. Nossa, o Buru jogou demais. Esse aí, eu vou escovar o dente. Maravilhoso. Gente, eu até que joguei bem de Joker. O que? Ah, Samanta. Droga, se for o Vitor, já era. Eu preciso ficar com testemunhas. Ai meu Deus. Eu preciso ficar com testemunhas, pelo amor de Deus, que ele me mate pelo menos com testemunhas. Park. Yo see. Young. 20. Nooo. Não? Noó! What??? A Buru é a engenheira. Aaaaaaah! Mano, que vacilo Que vacilo, mano Que vacilo Eu ia dar imunidade pro Bruno Eu sou médico Porque eu acho que ele sofreu uma das piores injustiças Da última partida Que é ser expulso pela lógica do Vinha Então eu ia dar imunidade pra ele Só que não dá Ele morreu, então é isso Tá, eu achei o Quem chamou o negócio foi o Kleber e o Mosca saiu falando Ah, falou o cara que falou Morto Mosca, pode falar, não tem problema não É o seguinte Não pode não O Vinha, morto Não pode não Eu achei o corpo do Do Bingola no motor superior A única pessoa que eu vi passando Mas foi lá do outro lado no mapa Eu cruzei a cafeteria, foi do Bruninho Só isso Só essa cálcula que eu tenho Então eu vou no Vitor Tava junto contigo, cara Eu hein Pois é Só que é maluco O Vitor me seguiu Não passava nem Wi-Fi Mas não passava nada Nem sinal 3G Me seguiu Me seguiu, você que me seguiu Eu tava na Elétrica um tempão, pô Você veio até aqui Não, 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 não Pra mim é tu Eu e não, não sou eu não, pô Para com isso Aí tu vai ficar falando Ah, eu tirei você Mas me matar que é bom tu não mata, né? Eu só posso te matar se eu for impostor, ô idiota Eu só posso te matar se eu for impostor, ô idiota Eu só posso te matar se eu for impostor, ô idiota Se eu não for impostor, eu não posso te matar Eu posso te ejetar, como eu já fiz isso aí Ah lá, ainda convenci o Kleber Pois é Pô, essa seguida do Kleber aí foi péssima 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 O Kleber mandou mausaço nessa Pô, quem sabota cons, gente? Quem sabota cons? 2021, a galera sabotando cons Deixa eu terminar o jogo da memória Pelo amor de Deus Deixa eu terminar É chato demais, cara É chato demais Felicidade A felicidade do Felipe Eu fui na Elétrica e o Vitor estava morto A felicidade do Felipe Eu acho que não é o Felipe Só eu nada, cara Porque eu estava na administração com ele Ele saiu pra cima em vez de pra baixo Então dificilmente é ele Mas eu não vi ninguém por perto E eu estava na ADM também E o Vinha não vai falar isso Obviamente, pra omitir informações E fazer o jogo dele Mas eu estava Estava na ADM Eu, Felipe e Vinha Deixa eu falar Porque eu não acho que seja Porque senão ele já tinha me matado também Na ADM Que a gente ficou sozinho Ele dá um speechzinho, né De vez em quando Então assim, né Totoso e Mosca não são Eu não sou O... Achei muito, muito suspeito O voto do Kleber Foi muito voto de Joker no Vitor Então acho que pode ser o Joker Ou o impostor Então é aquele perigo Pô, isso não ajuda, Felipe É Isso só aqui, mano Eu não tô aqui pra ajudar Eu tô aqui pra matar o Vitor Ah, entendi Entendi Ele já morreu Já acabou minha função nesse jogo já Quem matou ele já fez o trabalho Existe uma mínima possibilidade também De auto-report, né Então a gente não pode descartar Não, não é auto-report Não é auto-report não Ele falou que não é É, então Eu não vou botar em você, Mosca Eu sei que não era você Eu vou culpar dessa vez Olha o Kleber Olha o Kleber, cara Bom, ou ele tá sendo gênio Agora, como impostor Ou ele tá... Se faz de Joker Pô, Neco Franz Se eu me fizer de Joker Eu posso ajudar o Joker Pergunta do engenheiro Ah, perguntar quem é o engenheiro Por que vocês acham que é o Navarro? Morreu o Joker O que que houve aí, Bruninho? O que que houve aí, Bruninho? Calma, calma, Vinho Olha só O que que houve, Bruninho? Pode ir? Posso falar? Não Pode, policial Eu sou o policial Eu matei o Kleber Mentira Ah, tá É verdade Jura mesmo? Mas ele era o Joker O policial pode matar Joker? Ah, o policial pode matar Joker também Sim Ah Caraca, então mandou bem Se ele matou o Joker Não, mas se ele matou o Joker Agora a gente... Mandou mal Porque nós temos dois impostores E seis jogadores Então a gente tem que tirar pelo menos um agora O meu voto é o Alvinha O Bruninho não é, né? Então... Não, para, Mosca, porra Não, não acho que é o Alvinha não, Mosca Falando sério agora, eu quero ganhar Não, eu sei Eu tô brincando Mas então tem Buru e Navarro Calma, calma Pra falar alguma coisa Felipe Fala Você tá fazendo o que agora, Felipe? Tu faz pergunta difícil, né, cara? Tá escrito aqui Cantina Então eu tava na cantina Tá todo mundo na cantina Porque a gente volta pro começo Quando chamaram Não lembro Não lembro o real Você não tava na elétrica agora? Isso Onde eu te... Resolvi o... O... A sabotagem Onde eu acabei de te encontrar Isso Você não... Você por acaso não fez a sabotagem Tava esperando pra matar alguém? Não, porque alguém... Ah, não, foi o Coisa que matou, né? Não, não tava não, cara Você chegou ali naquele microsegundo Em que eu tava resolvendo a sabotagem E você apareceu Eu acho que... O Carro fica muito... Bom, 10 segundos Ele tá bem falante, né, Navarro Ele é um cara que não... Come em quem? É Navarro e Buru É Navarro Eu sou engenheira Navarro Agora eu sei que é o Felipe Ah, não é a Buru A Buru é engenheira mesmo Putz grilo Então acho que a gente tirou errado, Navarro O que? Não diga Putz Putz Agora ferrou Agora acabou É o Mosca, então Deve ser Mosca e Bruninho Fezes Perdemos Alguém resolve Alguém resolve Alguém resolve Alguém resolve Era o diabo do Vinha Droga Fezes Fezes Ganhamos? What? O Bruninho? Caramba Caramba O Bruninho me salvou Caramba Ará Caramba Me salvou Peraí, 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 peraí. Deixa eu falar uma coisa aqui. De policial, matei todo mundo, rapá. Moleque, Vinha na cara minha. Foi muito bonito porque o Vinha veio me matar, e o Vinha chegou igual um cavaleiro, assim, igual o Edward. Você sabe que foi... Não confiem no Vinha. Peraí, 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 deixa eu só falar uma coisa, só falar uma coisa. De todas as obras de arte, de todos os filmes, de todas as histórias de princesas, de todas as histórias, todas as histórias. Todas. Lá vem. A Buru falou que o Bruninho veio parecia até o Edward. É naquela cena do carro, velho, porque tá vindo o carro, e aí ele aparece do nada, assim, pá! Alelu, gente... Tu perdeu! O cara acabou de falar, tu perdeu, e ele foi humilhado. É o lindo mundo da Vinha... Vinha... Quem era o Jô que... Era eu, era eu. Peraí, peraí, peraí. Felipe, você era tripulante normal. Isso. Como é que você esqueceu onde você estava literalmente 5 segundos antes? Eu sou um lixo pra lembrar, cara. Sou uma bosta. Mas olha só, o... O que me fez votar no Navarro foi a Buru. Porque a Buru começou numa... É porque... Ele tá falante, né, Navarro? É porque o Navarro não tem o hábito de ficar questionando mesmo. Ele não tem. De repente, ele começou a questionar. Eu também tava desconfiado do Navarro. Quando eu vi que não era ele, só sobrou o Vinha, cara. Então, porque o Felipe eu já, tipo, achei que não fosse. Tinha que ter matado o Bruninho. É, agora você descobre isso, Vinha. Mas foi muito... Mas foi muito tentador matar o Felipe, porque o Felipe falou, o Vinha eu tenho certeza que não é. Agora que você pensa isso. É o que eu pensei. Agora é. Vai, vai proteger monstro mesmo. Vamos. Vamos fazer agora o momento de terror. Bora. É hora do terror. Bora. Só porque eu consegui voltar, o cara sai da sala. É o momento do terror. Ah, que é uma homenagem a Vi, o código Vi fofa. É verdade. É o código uma homenagem pra Vi, que bonitinho. Vi fofa. Vi fofa. Vão embora, porque agora, amigo, agora é hora do sangue ferver. Agora é o que, cara? Cadê o código? É esconde-esconde. Ah... Cara, tá rapidão, maluco. É caçar... É caçar o Vitor. Vou até tirar a roupa. Como é que tá a nossa conta? Que isso? É pra andar mais rápido, não tem atrito. Ah tá, então beleza, tá valendo, né. A trilogia. É hora da caça. Tirei a roupa, guardei a cacau. Meu bonequinho, meu bonequinho... Meu Deus, tá voando, gente. Tá andando como se tivesse tomado um café, moleque. Parece que sou eu. Que isso? Eu não tô entendendo... Gente, alguém viu o Vinha ganhar alguma? Porque dá pra chorar ganhando? Como é que funciona isso? Eu ganhei. Eu eliminei vários impostores. Vamos. Ah, não. De novo, travou minha câmera, que saco. Nossa, travou bonitão. Eu tô entendendo... Na moral... É hora... Deixa eu ter palavras! É hora do... É hora do esconde-esconde, galera. É hora do esconde-esconde. É simples. É simples. É dedo do globo e parte pra cima. Mas vai ter policial também, né. Tiro? Vai ter policial. Mas não pode usar. Pode. E é verdade. Pode, cara? Não, né. Vai ser maneira. A gente sabe quem são, é verdade, a gente sabe quem são. Tá, então deixa eu tirar o policial, peraí. O policicópio. O policicópio. É quase um faroeste, policial. Não dá pra tirar. Não dá pra tirar. Então, ó, policial não pode matar. E se matar? É um vagabundo. Beleza. Então, vambora. Primeira partida de esconde-esconde. Vambora, valendo. Ai meu pai do céu, pelo amor de Deus, que não seja o Vitor, só isso. Não seja o Vitor. Quem é? Quem é? Quem é? Ah, que não abriu ainda, não abriu ainda. Sou eu, sou eu e Vitor. Eu e Samantop. Não! Moleque, corre, só corre. Não! Não! Vitor, 10 segundos! Tô contando. Não! Por que Deus? Por que? Aí Deus não me ama, não é possível, velho. Não é possível. Corre! Gente, pelo amor de Deus, alguém me protege, alguém me salva. Se o Vitor me matar, eu vou ter um ABC, por favor. Por favor! Por favor! É você que escolheu isso. Eu não escolhi nada, foi um jogo! Felipe, cadê você, Felipe? Ih, matei um já aí, matei um. Não! Pai! Pai! Samanta, já sabe né, deixa esse menino... É aí que eu tô jogando pelo celular, gente, tá muito ruim. Felipe, não vai não, Felipe. Felipe, a Samanta tá aí, Felipe. Nããão! Pai! Pai! Aaaaaaaah! É o Felipe ou a Samanta? É Samanta, cara! Ah, tá. Você tirou o o negocinho daqui, a negoceta do negocinho. Gente, eu não consigo jogar direito. Você jogou o... Tirou a pontezinha daqui, cara. Pelo amor de Deus, gente, onde tá o Vitor? Ele tava aqui na... perto do banheiro. Ô, Cleber, fica na tua aí, cara. Vai pro banheiro, Vitor. Vai cagar, Vitor, faz cocô, moleque. Bota esse intestino em dia, moleque. Esconde. Onde é que tu tá, Felipe? Na casa do teu pai. Ô, que isso. Que isso, que isso. Que isso. Que isso, que isso. Mosca, quietinho. Ele tá vivo ainda. Opa, matei. Na hora que eu peguei mate, mano. Peguei, 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 dois a dois. Caraca, eu tirei o dedo do teclado pra beber o mate. Dois a dois. Na mesma hora. Dois a dois nada, é meio ponto só. Meio ponto. Bebe o mate geladinho. Mosca, fica aqui, Mosca. Vou ficar, vou ficar, vou ficar. Caraca, mano, ninguém me defendeu, ninguém me protegeu. Ai, meu Deus. Vitor, cadê você, Vitor? Cês tão de brincadeira que cês tão aí. Aqui, tá rolando o Uno. Onde que eles tão? Bruno, eu jamais vou te ajudar. Não, é minha carteira. Onde é que eles tão, Felipe? Não te interessa. Que isso? Tá perigoso. Tá perigoso. Ih, família. Ai, Bruno, não, Bruno. Não, Bruno. É que foi muita cena de filme. O Bruno falou, aqui tá perigoso. Aí ele deu um passo pra fora dos conversinhos. Perigoso, tá rambuendo, moleque. Aqui tá perigoso. Bum. Olha isso, cara, esse moleque não vale nada. Ai, que eu tô travada. Ele se move como um alienígena. Ele se move esquisito, ó lá. Eu não tô conseguindo. Olha como é que ele anda esquisito. Eu vou atrás dele, ó. Vixe, eu tô andando e parece que eu tô sob entorpecentes. Para de dançar no meu corpo! Ah! Ah! Corre, Mosca! Calma, ele não vai me achar. Vai guardar caixão, vai guardar caixão, vai guardar caixão. É duelo? Vai ficar esperando mesmo, Samanta? É duelo isso? Vai ficar esperando? Olha aqui. Olha o Dreamly, olha o Dreamly. Vai, Mosca! Vai, Mosca! Vai, Mosca! Não! Mosca! Mano! Aí, o Victor devia tá com o botão de apertar pressionado com o pé. Tava, tava, moleque, tava. Guardei caixão. Vambora. Quem ficou vivo? 3 ou 2 pra mim. Eu ganhei também. 2 a 2 pra mim. 2 a 2 é bonito. 3 a 2 pro pai. Volta o áudio aí. Ai, vai. Quem é, quem é, quem é? Ai, droga. Eu, opa. Eu, sou eu. Eu e Bruninho. Kleber e Bruninho. Isso. Aí tudo bem. Sai, Kleber. Quase. Oito. Que isso? O que que foi isso, Navarro? Gente, o que que foi isso, Navarro? Navarro, você gostou muito, né? Descontrola. Não, eu apareci bem do lado, apareci bem do lado. Quem apagou a luz? Ah, vi. Aaaaah. Bingola. Ah, o Navarro! Moleque, o Navarro tomou três cafés. Sai! Moleque, ele tá andando mais rápido do que o normal. É o Kleber e quem? Ah! E o Bruninho. E o Bruninho, né. Moleque... Eu e Vinha vamos ganhar. Não, nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. Eu me recuso a viver num mundo onde isso acontece. Pau! Entendeu? Que meu irmão não foi pai agora. Matei um. Ué, era o Bruninho? E eu tava fugindo do Navarro? Acabei de falar, cara. Nossa, mano. Você achou que era eu? Achei. É muito que eu não tá bem, não. Eu não tô bem, eu tô emocionado aqui. E aí, Buru, como é que você tá? Ah, cara. Tô bem. Tô pensando na vida, né. É. Tô aqui, ó. Lembrando daqueles que... Que nos deixaram. Isso. Em memória. Ai, que triste, gente. É. 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 Tô bom você, hein, Kleber. Tô bom. Cadê a Samanta? Eu roubei? A Samanta tá num lugar impossível. É impossível achar a Samanta. Mó pais. Eu tô fazendo a função que me determinaram. Impossível achar a Samanta? A Samanta tá num lugar que é entre óbvio e entre tipo, meu Deus, que coisa genial. Você me abandonou? O que eu ia fazer? Quem é? Quem é o assassino? É o Bruninho, mas quem? Eu pensei que o que a gente teve vida era especial. O Bruninho e o Kleber. O Bruninho e o Kleber. E o Kleber? Vai ter que passar aqui agora. Ah, o Kleber já matou todo mundo. Vem. Vem. Vai ter que passar aqui, amiguinho. Você tá escondida onde? Tá pensando que você tá escondidinho, né? Hein, amiguinho? Já mataram o Victor? Cadê Vitor? Já, matei agora. Boa, moleque! Moleque. Era só isso que importava. Tchau, Vinha. Vem cá, Bru. Vem cá, Bru. Vem cá, Bru. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Samanta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, fora! Samanta, volta. Cala a boca! A Samanta não é impostora, seu burro. A Samanta deu um olhar muito lindo, cara. Não, eu tô no cooldown, ela deu sorte. Onde você tá? Onde você tá? Ah, Navarro. Ah. A Samanta deu um olhar no Bruninho e no Kleber. Não! E no sistema de som. Tá frio, Kleber, tá frio. Tô cuidando de você, Navarro, não vou deixar ninguém violar seu corpo. Ele tá onde, Vitor? Caraca! Ah, Navarro. Vocês não fui eu? Sacanagem. Não fui. Cara. Eu não fiz nada. Eu já marrei. O corpo cortou o corpo na hora que eles mataram. Eu esbarrei, eu esbarrei, eu esbarrei. Felipe, tem um ponto vendo. Eu me amarrei. Vou votar em você, hein. Não, olha só, nada a ver, Samanta. Que isso? Só eu que vou votar, só porque eu sou Team Vitor. Quem é campeão? Eu sou Team Vitor. Olha isso! Que isso! Olha isso! Nossa. Molinho. Tem mole, Kleber. Rapaz! Mas agora eu vou apagar ele, cara. Eu vou apagar ele. Não, 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 vai não, vai não, vai não. Faz isso não. Que isso? Faz isso não que eu sou uma boa gente. Não! Ai, vem cá, chega aí. Vamos trocar a ideia aqui. Não. Tô de boa. Pega, 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 pega. Não. Se você tivesse ficado comigo. Isso não teria acontecido. Eu me perdi, cara. Gente, eu tô andando e parece que eu tô alcoolizada. Vitor, me ajuda. Tá andando onde? Você tá onde, Felipe, não? Vitor, olha só, se o Vitor falar onde eu tô eu vou ter um surto aqui, hein. Tem um pouco aí, meu irmão. Peraí que eu acho que eu já sei, eu já sei, eu já sei, vem cá. Moleque, ele sumiu do mapa, tomou... Ah não, 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 ah! Vitor! Ganhei! Ganhei! Ele é de ser um engenheiro e tá se escondendo no vuto. A Samanta alcoolizada conseguiu vencer. Moleque, o olé, mocha, que eu dei no Kleber. Eu vi, eu vi, Samanta, caraca. Aí, parabéns, mano. Jogadora, o Vitor. Moleque, eu dei um olé muito lindo no Kleber. Como é que tu se sente eu ganhando essa partida? Você ganhou, mas não ganhou. Ué, 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 u Vitor, Vitor, tu sabe, tu sabe que eu tenho... eu quero só uma cabeça. Quem é o impostor, gente? É o Vitor de novo, cara! Mosca e Vitor! Vitor e quem? Mosca! Mosca, me mata, me mata, me mata, me mata! Vitor, não... Mosca! Mosca! Vitor, não me mata. Vitor, não me mata. Me recuso, me recuso a deixar de me matar. Felipe, fica em silêncio, Felipe, fica em silêncio. O que é isso? Mosca, você matou o Felipe, cara. Não, não fui eu não, foi o Vinha. Eu? Vou botar no meu e sair. Foi o Vinha. Ué, peraí, por que você saiu, o Vinha? Porque eu me recuso a morrer pra você. A recu... Aaaaaaah! Olha, o Vinha, eu pelo menos tive a umbridade de oferecer meu corpo pro Mosca. Isso! Ô Felipe, Felipe, lança aquela roupinha de bebê tamanho GG. Porque uma pro Vinha... Meu Deus do céu, mano. Me gola, bota. Claramente. Ah, que legal. Ô Vitor... Ô Vitor, eu tava clicando no escuro, Vitor, eu não vi. É o aniversário, cara, que vacilão. Não, o Mosca foi muito bem nessa partida. Vitor, a gente vai ganhar uma, amigo. Tu vai jogar isso pra cima de mim, Vitor. Moleque, eu não fui impostor uma única vez nessa partida. Calma, Bruno. Tudo vai dar certo. Não, mas eu não fui nem na partida normal. Ah, não. Tudo vai dar certo, não. Tudo vai dar errado pra você, porque você é team feliz. É isso aí, moleque. Aaaaaaah! É isso, moleque. Olha esse cancro mole. Olha esse cancro mole. É lá do B, lá do A e o Vitor não me matou, porque ele é meu amigo, acabou de passar por mim. Eu não vou te matar, moleque. Te amo, amigo. Eu quero matar o Mosca, cara. Como é que me mata o Mosca? Para, Vitor! Caraca! Ô Vitor, pode me matar, pode me matar. O Vitor morreu! O que que tá acontecendo, moleque? Tinha policial, tinha policial. O Cleber me matou, cara. Caralho. Sem querer. Que ódio! E aí, Vitor? Isso é traição, Vitor. Isso que é traição. Para de sabotar a luz, gente. Não, pera aí. A galera tá jogando com a regra. Sem regra, não tem regra. Acabou 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 regra. Daqui a pouco a galera começou a fazer task. Que lindo. Olha esse difunto. Olha esse presunto aqui, olhem pra isso. Olha esse ossinho. Alguém reporta meu corpo aqui e vota no Mosca. Tchau, Cleber. Tchau, Cleber não. Tchau, Vitor. Samanta, tá tranquilo aí. Gente, o Vitor tá morto. Tá morto. Tá morto. To jogando do meu lado. Não sei. Eu tô vendo espíritus. Eu vejo, gente, eu tirei print. Eu vou fazer o meu lugar. How print, how print? O print ficou na frente do botão, desgraça. Eu não acredito. Sabia, ô Samantha, tu sabia que se tu espirrar e soltar um peido, o corpo tira um print? É, tira print, tô sabendo muito. Tá bom, é só pra saber mesmo. O Kleber não vale nada. O que que o Vinha tá falando aí, hein? Maluco, o Kleber não vale nada. Ele não vale... Definitivamente não vale nada. O Kleber, ah, foi sem querer. Não, não é isso não, isso aí vale muito. Não, 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 isso aí ele vale muito. Não tem regra contra o Vitor. Vem, Kleber, vem, Kleber. Vem, Kleber, vem. O que que ele fez? Qual foi o que ele fez agora? Ele trancou, ou ele pegou uma porta trancada e ficou atrás da porta trancada, tá ligado? Porque se a pessoa entrar ela vai ter que perder tempo abrindo a porta, então ele ficou atrás da porta trancada pra poder sair correndo. Que sujeirada, cara. Agora não faz isso não, cara. Sujeirada, bem feita. Mosca, pega ele, Mosca. Passou, passou um gnômio. Passou um gnômio. Eu vi gnômios. Eu vi gnômios. Vai eu de doente. Cadê o Mosca? Eu tô aqui. Me guia, me guia, Vitor. Volta, maluco, eu tô subindo. Vai, Mosca. Pra cá? Mostra a tua raiva. A minha raiva tá agora no desktop. Entendeu? Fechou o jogo. Mentira, fechou o jogo. O Vinha? Ah, tá. Tá no desktop agora no MSN. Vai, Mosca, eu tô pertinho. Não, tem ninguém aí, Mosca, tem ninguém aí. Vai me guiando, tá quente ou tá frio. Vitor, vai arrumar o que fazer, Vitor. Desce, desce, desce. Desce. Eu tô fazendo um teste, gente, não sei vocês. Eu também, eu também. Ih, Buru, você tá fazendo a mesma que eu. Porrada. Ele subiu? Cabei. Cabei também. Posso andar com você? Pode, vem. O Navarro não se mexeu. Aqui, eu achei. O Navarro tá no mesmo lugar que o Navarro. Os papás se divertem. Se tá funcionando. Isso, moleque. Fica tranquilo. Salva o Navarro. Cadê o Navarro? Desce, Mosca. Vai, vai, vai. Vitor, Vitor, me guia. A sua voz vai ser igual aquele Hugo. Vai, moleque. Você vai guiando o bonequinho. Caralho. Tem mil lados. Navarro, te achei. Tá, tá, já sei. Tem mil lados não, Mosca. Cadê? Olha esse corpo, tu viu o que tu passou agora, Mosca? É o Vitor. Segue o Kleber, Buru. Segue o Kleber, que aí tu vai achar o Navarro. Ô Mosca, me procura aí pra me matar. Eu vinha, você é hilário. Eu tô guiando um Mosca que me ferrou com o Felipe. Ah, achei o Navarro. O Mosca também achou. O Mosca também achou. Não achou não. Aí Mosca, tá muito ruim, Mosca. Porra! Saiu aí um... Lá no cantinho, Mosca. Lá no cantinho, Mosca. Lá no cantinho. Agora eu vou pedir permissão. Se tu deixar, eu mato ele. Direita, Mosca. Não pode, Kleber. Só contra o Vitor. Ah, ó. O menino mandou... O superchat falou, permitir que o policial mate, só aumenta o tempo de cooldown. O capitão ao morrimento. Quem? Ele falou... Eu também sei ler hebraico. Isso. Mosca, Mosca. Fala, fala. Tô parado, tô parado. Tá tranquilo. Cadê você, peraí. Calma, calma. Eu tô aqui na... Vitor, para de se meter, Vitor. Vai pra área VIP. Ai, Kleber saiu. Foi mal, cara. Kleber acabou de sair da área VIP. Pô, tu fala área VIP pra mim como se eu fosse no Big Brother, né? Ah, tu sabe que área VIP é boa, moleque. Peguei o bingoleta. Peguei o bingol sem querer. Cara, eu dei 30 voltas no Kleber nesse lugar. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Mas o Kleber era o officer. Chega mais perto, Mosca. Ele me matou sem querer. Ah, é? Foi sem querer entre aspas. Ele tava fugindo do Kleber. Ele tava fugindo de mim. Ele tava fugindo do Kleber. Não, eu não acredito. Não, peraí. Eu tô... Eu tô... Eu vou sumir. Vem, Mosca. Me mata, Mosca. Vinha, a partida já acabou. A gente tá no lobby e você tá passando vergonha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ué. Caramba, o meu travou. Deixa o Kleber fora, cara. Deixa o Kleber. Volta, volta, Vy. É, dá start, dá start. O Vinha tá falando aí. Dá start sem o Kleber. Vy, volta. Vocês querem que valha... O meu travou. Peraí, a Vy tá aí, eu saio. Não, eu saio, eu saio. Não. Eu coloquei o cooldown do Officer em 60 segundos. Vocês querem que deixe assim e aí o Officer pode matar? 60 segundos, vai ser bem difícil ele conseguir matar. Eu acho maneiro, eu acho maneiro. Eu acho que legal, né. Ah, agora eu entendi o superchat. Não, 60 é o máximo. Ah, tá. Então, Capitão Morrimento, vamo fazer isso. Mas vamo fazer o seguinte então, o Officer não fala quem ele é. Boa. Pra poder ficar suspense. Ai, nossa, assim vai ficar super horrível. Por que vai ficar super horrível? Não, acho que não. Porque eu vou morrer. Ah, Samanta. Não, mas você pode matar o Officer. Deixa eu fazer um pipi. Conversem aí. Tá. É... Galera... É... É... Parabéns pra você... Nesta data que... Muitas felicidades. Parabéns pra você... Aunt. Eu não esqueci de você, eu não esqueci do Vitor e do Vinha me tirando da madeira... Bruna, né. Bruna, né. Bruna... Esse aí é mal de hoje. Mala de novo, né, Bruna? Bruna... Happy Aberdeen, eu lembro quei tudo. Nunca hoje. É, it barra, é a hora, é, aí... Bruna. to you tá vendo Vitor que presentão você tá recebendo Vitor muito obrigado isso Vitor é só um pouquinho do carinho que a gente sente por você, só um pouquinho a gente te ama Vitor, você é especial nesse dia do seu aniversário nós te desejamos muita saúde alguém tira o bruninho happy birthday você levou a gente no banheiro fui mijar com vocês no meu ouvido que desespero tu não se sente de novo ai Didi próxima vez que ele for mosca, você dá um barulhinho de água hoje eu do parabéns do happy birthday tu afogou o titanique lá, Felipe que isso vambora, eu só quero uma oportunidade eu preciso matar o Vitor você não vai matar, querida olha só, presta atenção que tu fala quem fizer o papai e navarro navarro, eu só quero uma coisa navarro, eu só quero uma coisa navarro, só uma coisa navarro, não mata o Vitor navarro, o Brasil tá pedindo, navarro, o Brasil peraí que a minha câmera travou ai meu pai navarro 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 vitor tá na segurança aqui perto das câmeras ai vinha tá perto das câmeras tá perto das câmeras é necessário isso é necessário, é super necessário tô seguindo o Vitor aqui ó Felipe, o Vitor tá na sala VIP coído pô Felipe meu irmão meu irmão eu tava no cooldown eu matei o Vinha sem querer carai que delícia meu irmão ela me seremos minhas onze Não! O Vitor desceu, desceu, moleque. O Vitor tá no cofre. O Felipe tá no cofre. Mano, olha o Mosca, mano. Eu falei oi Mosca, ele não é a Buru. Ele me empurrou pra cima do Felipe e saiu correndo, cara. Buru, na hora do desespero... Você é um homem ou um rato? Eu sou uma Mosca. O Vitor tá lá em cima, na sala de reunião. Ele me dibrou, ele me dibrou, pera. Ele tá no cofre, ele tá no cofre. Vitor, foge, foge, Vitor. Fugindo nada. Vitor, olha isso, Vitor. Acabei de ver a Buru, foge, Buru. Direita, Felipe, direita, direita. Vem, 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 vem. Olha, 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 olha o nível da safadeza. Peraí, caraca, peraí, peraí, foi sem querer, cara, apertei que... Eu vou votar no Felipe, eu vou votar no Felipe, Vitor. Que nem eu, que nem eu, sem querer. Vota no Felipe, o Felipe me matou. Vinha, você tá morto. Quem votar em mim, tá demitido. Eu votei no Vinha. Quem tirar o Felipe vai ser o Felipe. Eu, eu e Navarro, eu e Navarro, a gente teme. Que coisa bonita. Isso é um tímido. Agora tem que matar o Vitor e morra ele. Vocês não fizeram isso, não. Vocês não fizeram isso, não. O culto vai adorar o que vocês fizeram, tá? O Felipe perdeu 18 anos de vida. O culto vai entender. O presente de aniversário. O culto vai adorar a brincadeira que vocês fizeram. O culto vai adorar. O presente de aniversário pro Vitor. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, Samanta. Aí, Vitor, ele te deu parabéns. Boa, moleque. O culto vai adorar. Isso que a Samanta dizia que era minha amiga. Eu sou tua amiga, a gente é amigo, a gente é amigo. Eu sou, mas depois do que você fez comigo na última live, eu não perdoo. O que que eu fiz com o tio da última live? Eu não me lembro, mas eu fiquei magoada. Eu não me lembro. Não, olha, sério. Ah tá, lembrei. É porque eu era impostora, aí eu controlei você pra matar o Vitor, aí você me matou depois. Poxa vida, eu fiz o meu trabalho, entendi. Tá. Entendi. Perdeu mesmo. Fala aí como é que você se sente depois de perder. O culto tá felizasso, só digo isso. Culto, é presente pro Vitor. Não, não tem presente de aniversário, o culto tá bem. Não, não tem presente de aniversário, o culto tá bem. Eu tô vendo aqui, o culto tá feliz. Cara, ele roubou, eu ia matar ele, ele reportou o corpo e vocês ainda beneficiaram ele me tirando. Obviamente. Sim, senhor. Parabéns. Parabéns. Em minha defesa, entrou um guaxinim. Foi o Gnovo, não fui eu, foi o Gnovo. Eu quero o Navarro, eu quero o Navarro. Não fui eu, foi um afacinho que fez isso no meu lugar. Eu quero ver aqui quem foi. Cadê o Navarro? Cadê o Navarro? Fui eu que puxei o voto, cara. Fui eu. Eu sei, foi tu. Ó, eu tô fazendo... Eu votei também. Você me desculpa. Fantasmas, façam teste. Ah, por quê? Você tá chateado. Óbvio. Valeu, Vitor. Me desculpa. Moleque, o sucesso faz lágrimas na sua camisa. Não, sai daqui. Sai. Não, não quero. Felipe, tá limpando a janelinha. Felipe. Aí olha só, se eu fosse os fantasmas eu faria as testes só de sacanagem, só pra eles não ganhar. Eu tô fazendo, faz aí, faz aí galera. Ah não, no caso o Vitor vai ganhar se ele fizer a teste então. Vou ganhar, moleque. Então não faz teste nada não. Felipe. Vitor e Bruninho. Felipe. Bruinho e Bruninho. É time Vitor, moleque, tudo time Vitor. Time Vitor é pesado demais. Aqui a gente vence e vence. É o dispute, bouddhi, raza. E o Bruce, o Bruninho... o Bruninho ia ser contratado pra fazer freelance, vamo procurar outro. Vamo procurar aí, Bruninho. Foi o gnomo, foi o gnomo, pô. Foi o gnomo, foi o gnomo, pô. Bruninho, sou eu que assino, tá tranquilo. Esse corpo aqui é o que, Vitor? Esse corpo aqui é o quê? Ué, eu deixei o Navarro me matar,原. Ah, deixou o Navarro te matar, sendo que eu já tinha saído do jogo e você deixou o Navarro te matar? Pois é, pô. Entendi. Era justa, pelo meu jogo sujo. Mas eu assumi meu jogo sujo, o Cleber não assumiu. Não, seu jogo não foi sujo, seu jogo foi podre. Eu só não faço piada com a Viih Tube porque ela já saiu do Big Brother. Foi muito sujo, muito sujo. Mas você tá limpando a janelinha? Hã? O culto não vai perdoar, cara. Não vai perdoar. Agora, culto, agora, culto. Eu quero ver... Navarro, como? Eu quero ver quem aí, culto, vai ficar com o papinho de sou Team Vitor. Quero ver quem é aí. O Team Vitor, não quero. Sai daqui, sai daqui, Navarro, sai. Navarro, como, Navarro, como? Eu só tô apertando o botão de kill e correndo. Caraca, Navarro. Isso é pra todo mundo que fica, sou Team Vitor, eu sou Team Vitor, porque eu gosto, eu sou Sonserina, eu sou trevoso. Team Vitor é Grifinória, moleque. É Grifinória, moleque. Team Vitor é Grifinória? O que tá falando? Você fez o teste, só os Grifinória do canal, somos eu, você e Vitor. É isso. Então pronto, por que você é Team Vitor? Eu sou o Grifinória, então... Então, eu e Vitor, somos dois, você é um. Dois a onda, você nem era de Vitor, Samanta. É a gente. Tô entrando nessa onda aí agora, essa palhaçadinha aí. Eu estou no momento certo. Moleque, a Samanta seria muito do grupão, né? Quem é minha campeã? Quem é minha campeã? Que grupão, o Vitor é o mais esculachado! Vai, ele vai com as outras! Me respeita, meu nome na p***a! Samanta vai com as outras! Ah, você é um bananão! Ai, eu fenei o mesmo. Ai, eu fenei o mesmo. Você é um Arthur, você é um Arthur! Ficou pesado aí. Ih! Nossa! Ih, moleque, agora gostei. Caraca, agora ficou sérião. Agora ficou sérião agora. Pesou o clima. Olha o zap, olha o zap, Felipe. Não, vou olhar nada, vai tá lá você mandando mensagem fofa. Olha! Felipe, em minha defesa, você tinha mandado a mensagem, Duvido tu votar em mim. Mas eu era o Joker. Foi naquela partida que eu fui o Joker. Ah, eu entendi errado, achei que era agora. Ai, o Felipe é sujo, né cara, ele é assim. Felipe... Duvido tu votar em mim. Eu era o Joker e mandei pra burro, Duvido você votar em mim. Caraca! Ela tá usando isso como desculpa. Não, não foi, eu vi agora, eu achei que era pra eu votar. Felipe, como é que você sente? Eu vi naquela hora, entendeu? Eu te respondi quase depois. Olha o que que vocês tão fazendo. Moleque, eu tô parado. Alguém achou meu bonequinho? Eu tô parado o jogo inteiro no mesmo lugar. O Navarro, cara, impossível o Navarro ter me matado. O Navarro tá sozinho, pô, tendo que matar todo mundo assim. Muito obrigado pela ajuda de vocês, aliás, que no jogo passado, todo mundo se juntou pra me matar. Todo mundo que te ajudou pra ajudar eles a me matarem. Eu tentei te protegendo além. É isso aí, Navarro, reclama. É isso mesmo, Navarro. Reclama com o Felipe, ele morreu. Eu nem quero te ajudar, mas eu tô te seguindo e não acho ninguém também. Eu também não tô achando ninguém. A buru tá lá embaixo. A buru tá lá embaixo. Protejam. Quem apagou a luz, gente? Caramba. A buru tá no cantinho, a buru tá no cantinho da elétrica. Pronto. Aí, aí, sobe, sobe, sobe aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Aêêêê, eu mereci. Eu mereci, eu mereci. O que aconteceu nessa partida foi imperdoável, imperdoável. Chora, chora, chora. Chora, chora, chora. Chora, mas quem tá ganhando sou eu né, Neném. Tá ganhando o quê? Tá dois a dois. Três a dois pro papai. Tá aonde? Três a dois pro papai. Três a dois que eu fiz a nave inteira votar em você, todo mundo, todos. Já tem um monte de rodada que tá 3x2. Ô Vitor, eu fiz você votar em você, Vitor. E agora, cara? Mas eu acabei de tirar você, time jenta, pô, Bruninho e Buru. Eu, moleque, eu aluguei um apartamento tão chique no teu cérebro que eu fiz você votar em você. Então não me venha dizer que tá 3x2. Caraca, é verdade, moleque, boa resposta. 3x3, então. Porque eu acabei de te tirar, pô. Eu, Bruninho, Buru e Quanta. 3x3. Quem fizer é tetra mesmo. Agora eu vou te ajudar, Felipe, se for eu. Vem com o papai. Eu e Brunão. Eu e Brunão. Ah, Bruninho, o Vitor não me mata. Beleza, chama a emergência, vamo votar no Vitor agora pra tirar. Não, não, não. Não, não, não. É a cena justo. É justo. Seria no mínimo. Não é nada. Ó, quem sabotou! Ué, vocês vão chamar a emergência, pô? Ah, droga. Não, 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 deixa, eu vou ganhar, eu quero ganhar com o Vitor matando. Ok. Ihhh, 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 ihhh. Ihhh, 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 ihhh. Tu votou em mim, Felipe? Não? Gostei, mulher. Olha a Samanta, cara! Vem, Felipe, vem cá, aqui no cantinho. Ai, que danadinhos. Cantinho da vitória. Ai, Vitor, não. Deixa em paz. Deixa em paz. Deixa em paz. Pera aí. Tá, deixa eu fugir. Bruninho, você tem 5 minutos de paz, porque você votou no Felipe. Foge, mulher maravilha. Ô, Bosca, tô roubando. Vem aqui, pega aqui, pega aqui. Como? Foge com o Superman. Como? Mas aí, ah é. Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou? Olha, põe. Volta aqui, Samanta, eu quero pegar o negócio. Eu não consigo. Joga aqui o bote. Volta, Bosca, dá a volta. Mas eu sei que eu quero matar. Bosca, vem pra cá, pra onde eu tô. Sobe, Vitor. Vai matar quem, Bruno? Sobe, Vitor. Quem, Bruno? No banheiro. Oi. No banheiro, Vitor. Eu não achei o Mosca, cadê o Mosca? Eu tô aqui, tô aqui. Vitor, eu tô me ajudando quem? Ufa. Eu tô ajudando ninguém, sai daqui. Mosca, para de... Como é que é isso aí, cara? Que que é isso? Ele matou o Vitor. O Felipe. Quem é médico? Quem é médico? Quem é médico? O Felipe é o policial, o Felipe é o policial. O Bruno me empregou, cara. Moleque, o Felipe foi... O Felipe acabou de entrar no sepultura como vocalista. Moleque! Eu não achei... Moleque! Olha isso, moleque. Moleque, ele fez audição pra banda de bloqueiro. Moleque, lançou um CD completo. Eu não acredito, o Bruno me entregou, moleque. O Bruno me entregou, moleque. Que sujeira. O Felipe tá sem medo. Vitor, eu lhe disse que ele é sujo. Cara, eu... Fez todo sentido o Felipe não querer votar no Vitor. Moleque, eu confiei no Bruno, cara. Eu achei que o Vitor tinha matado o Felipe. Que susto. Eu tava tentando fazer o Vitor sair perto do Felipe. Aí eu falei, sobe, tá no banheiro. Tô triste agora, moleque. Vitor, eu vou te vingar, amigo. Obrigado, moleque. A felicidade. Eu não tô acreditando, cara. O Bruno... O Bruno, moleque. A felicidade tem nome. O que? O Vinha tá no WhatsApp aqui puxando pra gente votar no Felipe pra ser eliminado. Não vamos fazer isso. Mentira. Não vamos fazer isso. Mentira. Não vamos fazer isso. A felicidade tem nome. Esse nome é agora. É agora. Esse é o melhor momento do ano até agora. Você foi ajudado pelo Bruno, pô. O Bruno me levou pra Arapuca. Irmão, tudo que vai volta. Moleque, hoje eu vou dormir levinho, moleque. Eu vou dormir muito levinho. Tá solto, moleque tá solto, moleque tá solto. Moleque. Os humilhados serão exaltados, calma. Quem é o outro impostor? Sou eu. É tu, Bruno. Mentira. Foi ele que me levou pra me matar o... Cara, nem ele entendeu, cara. Nem ele entendeu o esquema. O Bruno teve me matado várias vezes. Tu não entendeu, cara. Ele me levou pra você pra você me matar. Ai, meu Deus, cara. Moleque, essa é a live mais engraçada do ano inteiro. Agora eu tô dormindo procurando que nem o doido. Pô, vou até embora do poder. Não tô acreditando no Bruno. Vai, Victor. Vai contar seu bolo, vai. Pô, gente. Absurda, cara. Parabéns. Morri. Desculpa. Desculpa, amor. Desculpa, ainda pegue desculpa. Viene cantando com quem será, com quem será que o Victor vai matar. Mosca, cuidado. Mas não deu certo. Tô aqui... Não, relaxa. Fica aqui, ó. A esquerda da esquerda, bingola, bingola. Não, mas eu já tô aqui no gatilho, entendeu? Ah, boa. Esse era o pior... Ah, vai cagar com o Ed. Esse era o pior pesadelo pro Victor. O pior pesadelo seria ele ficar com a felicidade de ser um impostor. E eu vir como o Oscar. Mole, Bruno. Mano, que delícia. Eu tô andando apertando o kill. Não, a Vitória foi linda, moleque. Meu coração tá partido. É gruno, moleque. Oh, meu Deus do céu. Eu sei que alguém aqui que eu tenho que morrer pra você. Vai pra sala principal. Algumas pessoas poderiam até dizer... Bruno, vai pra sala principal. Algumas pessoas poderiam dizer, pô, o Victor tá tirando a graça, né. Não, não tá. Não tá. Acredite. Isso é delicioso. É delicioso. É delicioso. Ih, moleque. Boa, mais um. Esperar o cooldown agora. Moleque. Felipe fez a refeição completa, moleque. Vai esperar o que? Sobremesa e tudo. Quem diria que eu ficaria tão feliz no aniversário do Victor. Eu falei que hoje ia ter presente. Eu falei. Eu falei. Vai ter uma lógica! Desce! Desce! Eu esqueci de apertar o botão. Que botão? Que botão? Que botão? Eu apertei repórter. O que que a Samanta tá fazendo? Vem, Samanta. Vem. Não. Moleque, eu peguei dois impostores e morri em duas. Ah, Samanta entrou no duto. Vem, Samantinha. Quem entrou no duto, seu cangaceiro? Não, tu me matou uma vez, besta. Cangaceiro. Porcaira. Cadê você, Samantinha? Cadê você? Não, bebê. Eu não vou. Eu vou ensinar seu cachorro a nadar de novo. Ô, o Navarro. Navarro. Oi. Vai um pouco pra direita. Pra direita. Desce um pouco. Desce um pouco, Navarro. Desce, confia em mim. Eu vou até fazer. Navarro. Não, 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 não. Navarro. Vai pra direita. Navarro, vai pra direita agora. Chuchu, chuchu. Chuchu. Ai, Kleber. Kleber, para de ser um apululu. É. Ô, Navarro. Esse é vermelho. Esse é vermelho aí, ó. Fica atrás disso. Não, Kleber é... Poxa, moleque. Alemão. Fica atrás de seu fim. Morreu, Samanta. Aí, ó. Caraca, a Samanta morreu e o bonequinho dela continuou subindo as cara. Ó o Vinha. Ó o Vinha, que pela saco. Eu tô aqui ajudando o Navarro. O Vinha se meteu no esconderijo. Ah, minha mãe me expulsou de casa. Bruno, vai na elétrica. Aí, viu, Navarro? Ele foi atrás de você, cara. O Vinha ficou lá. Ô, Bingala. Bingala. Oiê. Bengala. O Bengala. O Bengala. O Bengala. O Bengala. O Bengala. Volta ali que o Vinha tá ali atrás. O Bengala. O Vinha tá ali atrás do negócio aí. Vai, bengala. Vai, bengala. Vai, bengala linda. Vai, bengala. Filipe, tô te assobrando. Bosta. Sai daqui, Samanta. Não. Você não merece mais a minha amizade. Vem cá, amigo. Não. Cadê você? Você fugiu. Fugiu. Bengala. Achei. Bengala, vai na elétrica, bengala. Volta aqui, amigo. O que é elétrica nesse mapa? Nooo. Achei. Ó o Navarro correndo. Não. Não. Gente, esse mapa é muito aleatório, né? Porque do nada tem uns espaços nada a ver. Olha o corpo dele, o Navarro. O quê? Vito. Ó lá, ele pensa do Vito, cara. É, eu tô no cérebro dele, moleque. É, só alugou uma kitnet no cérebro dele. Sim, por bem ou menos. Eu posso fazer a próxima live de lá. Eu posso fazer a próxima live de lá. Eu posso fazer a próxima live de lá. Isso. Olha. Tem internet lá? Eu posso fazer a live de lá. Eu só posso dizer que 4 a 2. 4 a 2. O pessoal no culto falando 4 a 3. Não, gente, ele mentiu. Foi 4 a 3, pô. Ele mentiu que tinha 3 pontos. Foi 4 a 2. Não, cara. A gente tirou você, pô. Não, você... Time Vito pesadão. Não, não é porque você votou em mim e eu saí que conta ponto. Eu ganhei aquela porque eu fiz a nave inteira votar em você até você. Então tudo bem, tudo bem. Olha só, não vou reclamar porque a gente tira aquele ponto meu. A gente tira aquele ponto meu, não tem problema. A última foi bonita, Ju. Eu assino a derrota. 3 a 2, então. 3 a 2. Foi belo. Foi lindo. Patético. Patético. Não. Foi. Bruno, tô triste contigo, moleque. O negócio vai ficar feio pro teu lado. Tu vai sonhar comigo suado essa noite, moleque. Pô, cara. Que isso? E agora... É a... Isso é pior do que tem inimigo, hein. Gente, amanhã tem vídeo 10 horas da manhã e tem live 7 da noite. Na live de amanhã, que vai ser de Suspects, eu revelo as últimas três estampas, tá? Então amanhã tem vídeo 10 horas da manhã, vão ter três estampas reveladas. E na live das 7 da noite eu revelo as últimas três estampas, tá? Mas e a de neném? A de neném que ficou faltando. Eu revelo amanhã também na live. Ah, tá. Tá. Então, galera, lembrando que a loja estreia agora sábado e vai ter essa daqui, ó. Paaai! E é só vocês se programarem sábado e terça-feira volta a Saga Minecraft, tá bom? Então... Olha lá! Valeu, galera! Muito obrigado por mais uma live incrível! Valeu, gente, um beijo grande pra todos vocês. Muito obrigado por estarem do meu lado sempre. Não importa o que aconteça, nós vamos estar sempre juntos. Netossauros, soquinho aqui. Corujas, um beijo grande. Todo mundo... Amo demais vocês. Gente, beijo! Tchau! 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 Tchau!